considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falsiforme, lembrado anualmente em 19 de junho. Eu quero convidar aqui a tomar assento conosco na mesa, os convidados que estão conosco aqui, que muito nos alegram. Quero convidar Maria Zenó Soares da Silva, ela que é presidenta da Associação de Pessoas com Doença Falsiforme e Talazemia, para pronunciar direito, de Belo Horizonte e região metropolitana, Dreminas. Convido também a Adriana Drummond, que está aqui representando a Júnia Guimarães Mourão, que é presidenta da Fundação do Centro do Hemominas. Convido também a tomar assento aqui conosco, ele que é um grande amigo, pai de paciente, de doença falciforme, Eber Eustáquio Cassimiro. Biólogo, não é, Eber? E agora eu quero convidar aqui as pessoas que estão conosco aqui, acompanhando a nossa audiência, para tomarem assento aqui conosco também no plenário. e aí e aí e aí E aí Eu quero aqui agradecer a presença dos demais convidados que estão aqui conosco. Nós temos um rito de funcionamento aqui das audiências públicas, então, primeiramente, nós vamos passar a palavra às pessoas que estão compondo a mesa conosco e, posteriormente, nós abrimos a palavra para todos e todas que queiram contribuir com a nossa discussão aqui. Eu quero registrar, antes de iniciarmos a audiência, que também fizemos convite oficial à Secretaria de Estado de Saúde, ao Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e Urgência do Ministério da Saúde. Convidamos também o Secretário de Atenção Especial à Saúde do Ministério da Saúde, o José... Convidamos também o Diretor-Geral do Núcleo de Ações e Pesquisas de Apoio ao Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG, o professor José Januário, que, inclusive, nos justificou a ausência aqui conosco hoje. E registramos também o convite feito à Diretoria do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde. não puderam estar conosco, mas a audiência vai ser toda registrada e encaminhada para eles, todos os relatos e todas as ponderações feitas aqui na audiência. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou tecer aqui algumas brevíssimas palavras para que a gente possa dar início, então, à nossa audiência pública. Quero aqui registrar também a presença da assessoria da deputada Macaé Evaristo aqui conosco. e dizer, gente, que é uma grande alegria recebê-las aqui, recebê-los aqui conosco, hoje na Assembleia, na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, numa audiência e num momento que marca o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falsiforme, que é no dia 19 de junho. dizer também que é muito importante trabalharmos a conscientização dessa doença que ainda é pouco conhecida, apesar de ser comum e de atingir um número grande de pessoas no Brasil. São quase 7 milhões de brasileiros que têm doença falciforme. Hoje nós vamos falar aqui sobre conscientização, sobre tratamento, sobre sintomas, e não podemos deixar de dizer também sobre a invisibilidade histórica, Zenor, que a doença falciforme tem, e da relação da doença falciforme com o racismo estrutural, porque a doença falciforme é uma doença que acomete majoritariamente pessoas negras. São cerca de 95% da população negra que é atingida pela doença falciforme. E por anos, muitos anos, não houve, e nós ainda vamos saber que isso já existe, políticas públicas eficientes de atendimento às pessoas com doença falciforme. Nesse vácuo entre a invisibilidade, a pouca informação sobre a doença e a ausência das políticas públicas, nós temos uma atuação forte da sociedade civil, das instituições organizadas. Se elas, sim, se mobilizam, fazem um trabalho de assistência aos pacientes, fazem um trabalho de assessoramento às famílias, algo que é indispensável. Nós vamos escutar aqui também no relato de algumas pessoas que estão conosco. E eu quero aqui fazer um destaque à atuação brilhante e respeitosa da Associação Dremina sobre a coordenação da ZENO. Ela que tem anos de luta, de militância nessa área, desenvolve um trabalho fundamental. E posso, sim, dizer que a maioria das conquistas que existem hoje nessa pauta em Minas Gerais e, no Brasil, vem a partir da atuação da Dremina sob a coordenação da ZENO. Então, nós estamos aqui também para conhecer um pouco mais dessa estrutura, inclusive, que funciona fora do nosso estado, para buscar esse aprimoramento da ZENO. E você é uma peça fundamental. Eu também quero registrar que, durante o tratamento, os pacientes precisam de constantes transfusões de sangue e doação de sangue por parte da sociedade. Então, é possível, mesmo aquelas pessoas que não têm a doença falciforme, se ingressar nesse movimento de uma ajuda-multa fazendo a doação de sangue. E essa semana também é uma semana que nós estamos celebrando o Dia Mundial do Doador de Sangue, que foi dia 14 de junho. Então, por isso, ZENO, Adriana e Heber, para mim, era muito importante fazer essa audiência nesta semana, porque nós fazemos uma convergência e, quando nós queremos participar e chamar a atenção da população, conscientizar a população, é muito importante que nós também aliem as informações. Então, uma doação de sangue, ela pode funcionar para vários aspectos, inclusive para um atendimento específico à população com doença falciforme. Eu estive recentemente visitando o Hemominas, e, Adriana, nós estivemos fazendo uma visita lá, fomos muito bem recebidos pela Júnior e por toda a equipe que lá estava, e passamos lá no setor de atendimento, as pessoas com doença falciforme, é incrível o atendimento que está sendo feito lá, carinho, atenção, atenção, a familiaridade dos profissionais com as pessoas que tratam lá. Já estávamos em Saliã Neber, essa visita lá há mais tempo, mas aí a pandemia acabou atrapalhando um pouco, e eu queria dizer que é muito importante que Minas Gerais conheça o modelo aplicado lá, e que nós possamos, cada vez mais, oferecer um atendimento de qualidade para a nossa população. Quero aproveitar também essa oportunidade para agradecer de público a homenagem que eu recebi da Dreminas no quarto prêmio João Batista, um amigo da pessoa com doença falciforme, um evento organizado em dezembro do ano passado pela Dreminas. Eu estava em Brasília, em uma atividade política, participando da transição do governo, eu fui membro do grupo que trabalhou e que trabalha as políticas de mulheres no governo federal, então, não pus estar aqui, mas eu tive a grande honra de ser representada por uma mulher que me representa demais, que é uma grande fonte de inspiração para mim, que foi minha mãe, que fica toda feliz todas as vezes que ela vê o prêmio, que foi de reconhecimento pela nossa atuação. E nós também nos orgulhamos de poder, de alguma forma, contribuir com essa entidade. No ano passado, nós conseguimos empenhar um recurso de emenda parlamentar, e foi importante para que o Dreminas desse sequência ao trabalho e pudesse assistir às famílias das pessoas com doença falciforme. Então, aos poucos, nós vamos também colaborando com essa perspectiva da saúde pública no Estado de Minas Gerais. Então, quero muito agradecer e dizer que para nós é muito importante utilizarmos esse espaço do Parlamento Mineiro para conscientizar, para acolher as pessoas, as famílias, e para convocar o Estado para sua responsabilidade de atendimento pleno às pessoas que precisam. Eu vou agora passar a palavra para que a Zenó possa fazer suas considerações. Zenó, você fica à vontade. Para aproveitar esse espaço, inclusive, estamos sendo transmitidos aqui pela TV Assembleia, estamos sendo transmitidos também pelos canais diversos, YouTube, redes sociais inúmeras, para a gente falar sobre a doença falciforme, falar um pouco da história da Dreminas, da sua trajetória nessa caminhada. Enfim, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer à Ana por esse espaço. É um espaço extremamente importante para a gente estar falando de uma doença que acomete mais de 100 milhões de brasileiros e que pouco se fala, que pouco se sabe. E a gente sabe que por esse motivo tem nome e sobrenome, que é o racismo estrutural e institucional. Eu vou ler uma carta aberta da federação. Eu coordeno a Dreminas. A Dreminas é a Associação de Pessoas com Doença Falciforme do Estado de Minas Gerais. Mudamos o estatuto, viu, Ana? Agora, porque a gente atende os 853 municípios do Estado. Então, a gente é estadual. E eu coordeno também a Federação Nacional de Associações de Pessoas com Doença Falciforme, onde nós temos 70 associações dentro desta federação. A gente não tem no Brasil associação apenas em Roraima e no Acre. Nos demais estados todos nós temos, inclusive estados que a gente tem 10, 12. Eu vou ler essa carta rapidamente. A história é escrita com lágrimas, dores e amores. A FENAFAL, Federação Nacional de Associações de Pessoas com Doença Falciforme do Brasil, uma instituição sem fins lucrativos, que tem como meta a organização social das pessoas com doença falciforme, visando o desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas. Temos como missão contribuir para a redução da morbidade por esta doença. É divulgar sobre a doença e a gravidade dela nas escolas, em todos os espaços que se fizerem necessários, que entendemos que as políticas públicas deveriam andar juntas. A mesma pessoa que está na escola, está no posto de saúde, está no CRAS. Então, é necessário transversalizar essas políticas para que elas se conversem e que, de fato, melhore a qualidade de vida dessas pessoas. A federação foi fundada em 27 de outubro de 2001. E a gente tem um marco no Brasil, na Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995, Denise, onde o movimento negro gritou ao governo brasileiro que algo deveria ser feito para as pessoas com doença falciforme e saúde da população negra de modo geral. A partir daí, foram criados alguns marcos regulatórios, a política de saúde da população negra. E a doença falciforme, ela foi entrar, de fato, no SUS em 15 de agosto de 2001. Ontem. Na verdade, a única coisa que existia era um programa que chamava PAF, do governo Fernando Henrique Cardoso, que era Programa de Anemia Falciforme. E depois criou-se a triagem neonatal e a doença falciforme, para quem não sabe, ela é uma das doenças triadas no teste de pezinho. Mas nós sabemos, Minas saiu na frente. Minas foi o primeiro estado brasileiro a triar para a doença falciforme, em março de 1998. Em compensação, nós temos o Piauí, que começou a triar para a doença falciforme, em 2014. As dificuldades são muitas. Não existe um banco de dados no Ministério da Saúde para falar ao certo quantas pessoas têm doença falciforme. Os dados que eu vou passar aqui são dados de Minas. A DRE Minas, ela existe há 37 anos. É também uma instituição sem fins lucrativos. E nós atendemos pacientes de todo o estado. Até pouco tempo, ela era região metropolitana e depois a gente teve que passar para o estado, porque a gente estava atendendo pacientes que vêm de todo o estado. Embora a doença falciforme seja a doença de maior prevalência no Brasil, a invisibilidade dela se dá porque ela acomete 95% da população negra. A Bahia é o estado com o maior número de pessoas com doença falciforme. A cada 650 pessoas que nasce, uma nasce com a doença. A cada 17 pessoas que nasce, uma nasce com o traço da doença. Minas Gerais, a cada 1.400 crianças que nasce, uma nasce com doença. A cada 30 crianças que nasce, uma nasce com o traço. Está localizada onde ficou a maior parte das pessoas que foram escravizadas. Onde tinha mais minas, onde tinha mais porte de cana. E, por isso, é nessas cidades, nesses estados que tem a maior prevalência do Brasil. A doença falciforme, ela acomete, quando a gente, hoje no Brasil, praticamente, a gente não precisa mais discutir raça e classe. Às vezes, nas minhas palestras, as pessoas falam assim, Zena, o que você tem contra o 13 de maio? E aí eu respondo, eu não tenho nada contra o 13 de maio, eu tenho tudo contra o 14 de maio. Porque foi no 14 de maio que as pessoas ficaram nos guetos, nos becos, na rua, sem comida, sem roupa e sem nada. Então, é contra o 14 de maio que eu tenho. E aí, se a gente tem 95% de pessoas com doença falciforme que são negras, e é uma doença invisível, ausência de política pública, isso tem nome e sobrenome. Não tem como você falar de doença falciforme desfocando do racismo, principalmente o racismo institucional. Porque a gente chega nos serviços de saúde, os profissionais que estão ali e juraram salvar minha vida, se eu não tiver um pouco de entendimento do que eu tenho, da patologia qual eu tenho, eles vão tirar a minha vida. Porque eles não acreditam no relato da minha dor. Eu sou tratada, sou tarjada, eu e mais 100% dos pacientes como viciados em morfina. É assim que nós somos tratados, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. em Minas Gerais, a gente tem uma situação favorável, porque nós temos um diagnóstico de excelência, o NUPAD da UFMG, é a melhor triagem neonatal do mundo, considerada a melhor do mundo. É lá. Mas nada basta um diagnóstico bem feito se você também não tem acesso a uma assistência de qualidade. mas na parte hematológica, nós também temos um atendimento de excelência da atenção terciária na Fundação Hemominas. Porém, Ana, a doença falciforme, ela, as comorbidades que ela traz são muitas. Complicações renais, complicações cardíacas, priapismo, as questões pulmonares, são várias. E aí você não tem acesso às especialidades que você precisa. E o grande gargalo, o grande gargalo está na urgência e na emergência. A gente não tem hospitais de referência com profissionais capacitados para nos receber, para entender essa dor que a gente chega, só procura o serviço de urgência depois que a gente já fez tudo que tem que ser feito porque a gente é muito bem orientado pela Fundação Hemominas. Se a dor começou, está nesse grau, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo e outro. A gente só procura a urgência quando acabam esses recursos que a Fundação Hemominas nos proporciona. Porque a Fundação Hemominas é um SUS que funciona. E aí a gente vê que é possível funcionar. Então, a gente não tem no Estado de Minas Gerais nenhum hospital de referência, nenhum, em qualquer lugar. eu tenho muita honra de ter meu nome na lista de presença da 8ª Conferência de Saúde, ser uma das fundadoras do SUS que eu tanto luto e defendo. Mas, ao mesmo tempo, por muitas vezes, eu tenho que ficar barganhando o SUS porque, na doença falciforme, o que diz quem vive e quem morre é o tempo. O tempo vai dizer vai viver ou vai morrer. porque se o profissional não acredita, ele não sabe como cuidar, faz uma conduta errada, aquele paciente pode ir a óbito, um óbito que seria evitável. O tempo do atendimento é a conduta do homem. Então, você chega no serviço de urgência e emergência, você espera 3, 4, 5, 6 horas para você ser atendido. E aí, para você entrar lá dentro e ser atendido e ouvir do profissional você não está com dor, essa dor sua é emocional. Ok. Pode ser que algum estado emocional me desencadeou uma dor, mas naquele momento eu estou com dor. É uma dor que é... É uma dor do infarto. O infarto é uma dor em todos os ossos, é um trator passando em cima dos seus ossos que você não tem nem como explicar essa dor e você ouvir do profissional assim, porque vocês são viciados. Isso não é um caso isolado. Isso é 100% dito em algum momento na vida de quem tem a doença falciforme, dos pais e das mães que têm filhos com doença falciforme. Esta é a realidade de quem tem a doença falciforme. 92% das mulheres com doença falciforme são negras e são mães só. e por quê? Porque a criança nasce com doença falciforme, há idas e vindas são muitas idas e vindas, as internações são longas, prolongadas e nós vivemos em um país onde o patriarcado ainda domina. Então, o pai vai embora e fica essa mãe para cuidar desse filho. Porque a doença falciforme não é considerada uma deficiência, então, ela também não tem direito ao benefício de prestação continuada. Então, 98% das famílias com doença falciforme vivem com o Bolsa Família. Como Bolsa Família. 72% não têm saneamento básico. 93% das pessoas com doença falciforme, eles não concluíram os adultos, eles não concluíram o ensino fundamental. Porque internavam quatro, cinco, seis meses e aí a evasão escolar se deu. Temos hoje apenas 16% com curso superior depois da lei de cota. Antes da lei de cota, nós tínhamos duas pessoas no Brasil com curso superior. Esta é a realidade das pessoas com doença falciforme. E aí, não estou falando da realidade apenas de Minas Gerais. Estou falando da realidade do Brasil. Como pensar em doença falciforme, como pensar na pessoa com doença falciforme, no seu familiar, se ele não tem um colchão para dormir, uma coberta para cobrir? Eu entrevistei um adolescente de 12 anos para saber a perspectiva, o que ele esperava e tal. Meu sonho é ter um cobertor. Meu sonho tem um cobertor durante 12 anos. Então, uma família que não tem o benefício para a sessão continuada, que vive com bolsa família, que não tem saneamento básico, que vive nessa condição de miséria, eu tenho uma paciente que ela já nos deixou e ela falava comigo assim, é melhor tomar morfina com dor de alegria de que é com dor de que é com dor. Ela morreu com 15 anos. Porque um dia ela caiu na piscina e eu falei com ela, Ana Luísa, você não pode cair na piscina. Ela virou para mim e falou assim, eu vou morrer com 15 anos, que o médico falou, ela falou que eu estava em casa. E eu preciso sentir dor de tomar morfina com dor de alegria de que é com dor. A mortalidade, a morbidade é enorme, enorme. Quando chega aí seus 10, 12 anos, já começam as necroses na cabeça do fêmur, do úmero, já limita, limita os exercícios, limita um monte de coisa que essa criança não pode fazer. E esse adulto também não pode fazer. A gente não consegue trabalhar no pesado porque não dá conta devido à dor, que é uma dor horrorosa, é uma dor que não tem nem como descrever essa dor, até porque a dor ela é subjetiva, cada um tem a sua. Mas eu posso te garantir que a intensidade da dor é igual para todos os pacientes. Para todos os pacientes. Eu tive diagnóstico tardio. Minha luta começou na doença fosforma, já adulta, porque eu era muito doente, mas eu não sabia o que eu tinha. Então, eu tive um diagnóstico tardio. E fui obrigada pela vida a aprender tudo de doença fosforma. Não sou médica, sou cientista social, mas eu sei tudo de doença fosforma. Então, eu posso morrer, mas não vai ser por uma conduta errada. Não vai, porque eu sei o que deve e o que não deve. E oriento todo mundo, oriento os pais, põe os pais doidos, não, faz isso, agora, não pode esperar, porque eu sei que 80% dos óbitos poderiam ser evitados se nós tivéssemos, de fato, uma política pública que atendesse às demandas que essas pessoas vivenciam no seu cotidiano. Então, conseguir algo elementar, que é uma consulta médica, é uma luta perene. É uma luta perene. Entendeu? Temos em Belo Horizonte um atendimento melhor. Eu não posso deixar de reconhecer aqui. De luta, muitas lutas, ações públicas e muitas ações públicas, a gente tem hospital de retaguarda, tem hospital de urgência para adultos, tem hospital de urgência para crianças, tem hospital de retaguarda, tem tempo para as consultas de média e alta complexidade e exames. No Estado, não temos. No Estado, temos hemominas. A gente tinha um plantão que era fundamental para salvar vidas, que funcionava 24 horas. Qualquer médico, de qualquer lugar, ligasse lá, olha, doutor, estou com paciente assim, 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 como eu devo proceder, era orientado, era feito e salvava a vida dessa criança ou desse adulto. Hoje, não tem mais e acho que você pode contribuir em relação a isso. E hoje não tem mais desde quando? Tem mais de dois anos já. Neste governo? Neste governo. Então, a gente não tem... Esse plantão funcionava? Funcionava bem. Aonde? Era um plantão de hemominas. Hemominas mesmo. Hemominas. O médico nem ficava lá físico, mas tinha um celular, as famílias tinham celular, os médicos também tinham. E aí ligava a qualquer hora da noite e eles... O médico ia lá no prontuário e orientava como proceder com esse paciente. E hoje não tem mais. E faz muita falta. Salva a vida. Salva a vida. Nós sabemos que nós temos vários hospitais no estado de Minas Gerais que poderia ser um serviço de referência de atendimento para essas pessoas nesses momentos de crise. Sabemos que tem estrutura para isso, mas falta vontade política de fazer. Então, o que eu posso te falar é que no estado nós temos a Fundação Hemominas, que é o SUS que funciona. E nas outras políticas de assistência social, de educação, de educação, não temos nada. Também não temos nada. O que a gente tem são pessoas sofridas, pessoas vulneráveis, pessoas que... que se a Adreminas não existisse, eu falo sem modesta. Se a Adreminas não existisse, aí o Éder me corrija se eu estiver mentindo. É um pai muito presente. Se a Adreminas não existisse, 90% dos pacientes abandonaria o tratamento, porque ele não tem 10 centavos para chegar aqui e fazer uma sangria e uma transfusão. ele ia fazer sem comer. Ele ia dar um ataque cardíaco e ele ia morrer. A Adreminas fornece café da manhã, fornece almoço. A gente não funciona à noite, mas a gente tem carceria. De onde que fica? E são pessoas que realmente não querem vir para o tratamento. É porque se a Adreminas não existisse, eles abandonariam. é porque que mãe sairia de porteirinha ou da zona rural de Malacaxeca com o filho. Antes da Adreminas, eles vinham com a farinha molhada e bem pensadinha. E é o que eles tinham para comer na hora da comida. Eles davam a taxa de carne e eu tinha que interromper. Esta é a realidade das pessoas com Deus. Esta é a realidade. Eu falo com muito orgulho, eu tenho muito orgulho do que eu faço. porque eu decidi, eu escolhi abrir mão da minha vida, da minha casa, das minhas filhas, de tudo o que eu tinha para viver a vida dessas pessoas. Porque a dor física, a dor que te mata, que a morfina tira, apesar de ser considerada... Porque quando o médico fala comigo assim, olha, vou ser uma viciada em morfina, ok, vou ser o traficante, agora estou com dor, eu falo. Eu falo. Mas nem todos os pacientes têm essa coragem de falar. Eu falo. Mas eu falo que também eu tenho uma missão, uma missão, porque eu posso pegar um Uber para ir, eu posso. Quando a mãe me liga e dizia, não vou na transfusão hoje, porque eu não tenho dinheiro, você vende. Você vai vir. Você vai perder a transfusão. porque essa é a realidade de 98% das famílias com doença falciforme. Esse aqui, eu quase arranca o bolso dele de pedir. Mas é assim. É assim. Então, assim, para mim hoje, eu estou muito grata de estar aqui, de falando isso, porque às vezes as pessoas com uma doença falciforme é invisível, porque o racismo é cruel. O racismo é o estupro da alma. Então, quando o médico fala que você não está com dor, que você está viciada em morfina, a morfina vai tirar a sua dor física. Mas a dor da alma, a dor do racismo, a dor da discriminação, não vai tirar. Toda vez que eu precisar e naquele serviço de urgência, eu vou lembrar. Vou chegar lá, o médico vai falar que eu estou viciada em morfina, eu vou ter que falar que o usuário não é crime, que ele quer o bandido e precisa morfina. já vou nessa neula. Já vou assim. Já chego para ele. Quando me tratam assim, eu já recurso também. Chama o gerente da unidade, eu não quero ser atendida por você, porque não tenho relação de vínculo, e eu não tenho. E essa é a realidade das pessoas com doença falciforme. Em Minas, é isso tudo aí que eu te falei. A urgência e a emergência é o sofrer. A urgência e a emergência, a Ana, é uma coisa tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que eu fico assim, noites sem dormir, noites, noites sem dormir. O médico me liga, lá de Serra Verde, perto de Almenara, Zeno, estou com criança aqui, deu AVC, Zeno, estou com mais de 48 horas esperando a vaga de CTI. Aí lá vai a Zeno, que defende o SUS, o Andrezinho, que eu posso falar de galerinha. Ô, Dezinho, pelo amor de Deus, abraçinho de BH para mim. Manda a macro negar, manda a macro negar, nega lá que eu vou aceitar. E essa é a luta diária. É isso. Antes, eu queria falar só mais uma coisa. que enfrentar o racismo para superar o racismo não é uma responsabilidade só da população negra. É uma responsabilidade de todos nós. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que só sabe a dor do sofrer quem sofre. E gosto também da frase da Rosa Luxemburgo, que diz, que quem não se movimenta não sabe as correntes que o prende. Eu convido vocês a virem somar com a gente. Nossa, Zé Nó, assim, nós que agradecemos muito a sua existência no nosso meio. Não é uma questão de presença. Gente, eu estou com a voz meio impactada aqui pela friagem. Estou um pouco rouca. e a gente tem que te agradecer a existência, Zé Nó, porque, diante de uma realidade que impacta tantas vidas no Brasil, em Minas Gerais, e não se falar sobre isso, não é um assunto que se tem, que se trata com naturalidade, que ocupa o espaço nas casas legislativas, seja aqui na Assembleia, seja nas câmaras municipais. gente, não, esse assunto não é um assunto tratado aqui. Então, quando você vem com a sua disponibilidade, com a sua história de vida, com os grandes, importantes feitos decisivos para a vida dessas pessoas aqui no estado de Minas Gerais, através da Dreminas, uma parceria fantástica também com a Emominas, que nós vamos escutar também um pouquinho, traz todos esses dados, vocês perceberam aqui a enormidade de informações e de impactos que tem na vida das pessoas. Eu, como deputada, mulher negra, uma das primeiras mulheres negras a tomar assento nesse espaço da Assembleia Legislativa de Minas, em 2019, foi a primeira vez na história do nosso estado que mulheres negras tiveram assento aqui na Assembleia. E nessa nova legislatura, que iniciou agora nesse mês de fevereiro, nós ainda somos muito felizes porque, além de termos conseguido reeleger as três mulheres negras eleitas em 2018, nós trouxemos mais uma, que é a Macaé, e que está aqui conosco também com um compromisso, e aí nós temos um compromisso enquanto ocupantes desse espaço decisivo da política, que é tirar da invisibilidade do nosso povo. Que nós, não só nesse importante assunto da doença falsa, mas em vários outros aspectos, sociais, econômicos, desenvolvimento, de violências, nós estamos invisibilizados, estávamos, porque agora a nossa responsabilidade e o meu mandato tem o compromisso de dar voz e de dar vez para aqueles grupos e para a parcela da população que historicamente ficou ilhada. Muitas vezes é novo. Às vezes, as nossas assessorias aqui perguntam, mas, deputada, nós nunca ouvimos esse assunto aqui. eu falei, vocês querem me dizer que nós estamos conseguindo romper essa invisibilidade, porque se não escutarem, agora vão escutar e nunca mais vão abandonar. Porque tem sido assim a tônica do nosso trabalho aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, trazer grupos que não são grupos minoritários, está, gente. População negra não é grupo minoritário. Mulheres não é minoritário na nossa sociedade, nós somos 52% da população. Nós somos invisibilizados e minoritários nos espaços de decisão, especialmente decisão política, e no acesso às políticas públicas. Aí nós somos, porque nós somos, na verdade, abandonados e esquecidos pelo poder público. Então, aqui, nós temos esse compromisso e ouvir todos esses dados aqui para nós é extremamente importante, até para a nossa população, compreender a seriedade que nós temos que ter nesse assunto, perpassam várias outras políticas, políticas de benefício, como aqui, seja, queria até pedir aqui a nossa equipe para providenciar um requerimento para a gente encaminhar ao Ministério da Saúde para pensarmos aqui na inclusão, e não sei se cabe, Zeno, mas você como conhecedora profunda, a inclusão da doença falso-forme dentro das patologias de deficiência para garantir essa assistência. porque é extremamente necessário. Então, nós já vamos pedir aqui um requerimento para essa inclusão. Já quero aqui solicitar também o encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde para a retomada desse plantão para que ele possa voltar a atender a necessidade das pessoas e das famílias. E, durante a nossa conversa aqui, nós vamos falando mais algumas coisas. Estou estarrecida com o dado apresentado aqui pela ZENOR. 80% dos óbitos poderiam ser evitados se tivéssemos políticas públicas de verdade. 80% gente. É um número muito alto. A gente não pode tolerar esse abandono. completando, Ana, que eu não falei, que desses 80% são jovens de 14 a 30 anos. E, aproveitando a deixa que você falou da Macaé, a Macaé é companheira de luta de muitos anos. Muitos anos. é tanto que, nas um mês de Belo Horizonte, as crianças entram com prioridade. E é muito bom ter mulheres como você, como a Macaé, como as outras que estão aí. A gente tem certeza que a gente vai fortalecer e que muitas vidas serão de novo. certeza, Zenó. Muito importante isso, gente. E mais alguns dados aqui que a Zenó trouxe, que a gente fica extremamente absurdado aqui com os impactos. Mas nós vamos passar agora um pouquinho para o Emominas falar para a gente, Adriana, sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido lá, sobre essa trajetória, sobre a realidade das pessoas com doença e falso fórmula lá. Muitas pessoas também no Estado de Minas Gerais não conhecem o trabalho que vocês desenvolvem. Então, deixo aqui para você, franca palavra, para você poder aprofundar no trabalho desenvolvido lá pelo Emominas. Uma apresentação para colaborar com as palavras da Zenó. Acho que é importante a gente aproveitar esse momento. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Fundação Emominas e dizer que essa é uma oportunidade de a gente disseminar um pouco de conhecimento um conhecimento um pouco teórico que eu trouxe, mas vou tentar falar com umas palavras bem simples para ficar bem fácil o entendimento, porque é a partir deste conhecimento que a gente vai conseguir levar as pessoas, levar as famílias, levar os profissionais de saúde para respeitar, para cuidar, para tratar da forma com respeito a pessoa com doença e falciforme. Então, é através do conhecimento que a gente dissemina informação sobre o que é anemia falciforme, sobre o trabalho que nós realizamos dentro da Fundação Emominas. Pode passar, por favor. Então, a Fundação Emominas, ela está desde 1985, referência como tratamento no diagnóstico e no diagnóstico dos pacientes com anemia falciforme, com hemoglobinopatias no geral e com agulopatias. Ela foi criada com uma parceria do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Minas Gerais e da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje, nós temos 11 unidades espalhadas pelo Estado para atender esses pacientes de hemoglobinopatia no Estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor. O último levantamento que nós temos, nós temos mais ou menos quase 8 mil pacientes com doença falciforme no Estado de Minas Gerais que são atendidos e cuidados, assessorados pela Fundação Hemominas. Pode passar, por favor. Mas, então, o que é a doença falciforme? Então, o que é a doença falciforme? É um distúrbio genético mais frequente dentro do Brasil e no mundo. É uma doença hereditária que é passada dos pais. Tanto o pai quanto a mãe carrega esse gene da hemoglobina, que é uma hemácia que sofreu uma mutação. A doença tem esse nome porque a hemácia tem um formato de foice de meia lua, por isso vem o nome da doença falciforme. No slide apresentado, a gente vê essa hemácia arredondinha é a hemácia que a gente considera uma hemácia normal e em formato de meia lua de foice é a hemácia falciforme. Pode passar, por favor. Nós temos, com a miscigenação que o Brasil tem, nós temos a doença falciforme em todo o país. Nós temos aqui um número de aproximadamente 3 mil crianças que nascem com a doença falciforme por ano. Então, é uma criança a cada mil nascidos vivos com a doença. E temos também cerca de 180 mil portadores de traço da doença falciforme. Então, ali eu faço um destaque, pelo que a Zenó já comentou, Minas Gerais ali, a cada 1.400 crianças nascidas, uma vai ter anemia falciforme e a cada 23 nascidos, um vai ser o portador dessa anemia, portador do traço falciforme que a gente chama. Como a Zenó já mencionou, o destaque pelo estado da Bahia, o destaque ali para o sul do país, em Santa Catarina, e também tem um número grande desses pacientes. Pode passar, por favor. Adriana, deixa eu só fazer uma interrupção aqui que vai entrar ali nos traços, talvez você vai falar agora. Eu ia te perguntar quais são esses traços. Vou falar. Eu trouxe só um desenho esquemático porque acho que vai ficar mais fácil para a gente compreender. Então, como a doença é uma doença que passou dos pais para o filho, então, os pais precisam de ter uma... A parte da genética deles, o traço falciforme é o gene acometido, com a falsização. Então, esse formato de meia-lua, parte dessa hemácia tem que estar na mãe, parte dessa hemácia tem que estar no pai. E o que acontece? Quando essa união desses genes, quando os pais, a mulher engravida, a gente tem ali 25% de chance de ter a criança com a doença falciforme, 50% de chance da criança nascer com o traço da anemia falciforme e 25% de chance dela nascer em uma criança com a hemácia normal. E aqui eu vou fazer um destaque para o traço falciforme porque ele não é caracterizado uma doença. A pessoa que tem o traço da anemia falciforme não tem anemia, não tem fadiga, ela tem uma vida normal, ela não tem nenhum tratamento diferenciado. E aproveito para contar um pouco da minha história porque quando cheguei na hemominas, tenho 18 anos de hemominas, 18 anos que eu trabalho especificamente com os pacientes de anemia falciforme, tenho uma paixão enorme pelo meu trabalho, pela hemominas, pelos pacientes, tenho vínculo com vários, por isso eu sou madrinha, madrinha de batismo, o que eu gosto, tenho um carinho muito especial por eles. E cheguei na hemominas e foi lá que eu aprendi sobre anemia falciforme, que a faculdade passa para a gente um superficial, algo bem básico sobre o que é a doença falciforme. E diante daquela situação, conhecendo, buscando, estudando, eu tive a curiosidade de saber como era a minha genética, como que era a minha eletroflorese da hemoglobina. Hoje, como o Zenon disse, as crianças já têm no teste do pezinho esse diagnóstico. A criança é portadora do traço, a criança não tem a doença, a criança tem a doença. Na nossa época, não tinha. Então, para quem hoje deseja saber como funciona isso, a gente faz um exame que se chama eletroflorese de hemoglobina. E eu, por curiosidade, eu também cheguei nem ao menos eu era recém-casada e aí eu resolvi fazer e eu descobri que eu tinha o traço, eu tenho o traço da anemia falciforme. E aquilo, eu falei assim, nossa, como assim, de onde vem? Quem passou isso para mim? Então, ninguém na minha família sabia. Corria atrás para minha irmã fazer, para minha mãe, para o meu pai, para eu descobrir, descobrir que era da família da minha mãe e que veio do meu avô. E aí, a história, a gente já começa a ver o fio da meada. Aí, é um primo que fala, ah, eu dou a sangue e me chamaram no Hemominas porque falaram comigo que eu tenho o traço da doença falciforme. Hoje, eu tenho dois filhos, um filho meu tem o traço da doença falciforme e a gente permanece não só na caminhada do Hemominas, mas na conscientização de todo mundo que precisa saber sobre a doença e saber sobre as escolhas. Porque, naquela época, com o meu conhecimento e com a oportunidade que eu tive, eu tive a opção de escolher engravidar ciente do risco que eu corria. Porque eu fiz o teste no meu marido e o meu marido não tenha a hemoglobina F. Então, pelo fato do meu marido ser que 25% de chance da hemoglobina, da hemácia AA, que a gente chama de hemácia normal, eu pude ter filho sabendo que não, nenhum deles poderia ser cometido pela doença. Então, eu tenho em casa um exemplo de dois meninos, um com hemácia normal e outro com traço da anemia fosforme que herdou de mim. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar porque a história continua da doença fosforme e começa por aqui. Pode passar, por favor. E a gente falando parece simples, como que uma hemácia com o formato de meia-lua vai fazer tudo isso em uma pessoa. Mas não é simples, é uma doença complexa, é uma doença sistêmica e ela pode ser devastadora quando ela é mal conduzida, quando ela é maltratada. Então, só para a gente entender, as hemácias em formato de meia-lua ela faz obstrução ali naquele vaso sanguíneo e aquela obstrução ali cessa o sangue de passar normalmente pelas células, diminui o oxigênio de dentro do sangue. Então, a gente chama de hipóxia e essa hipóxia ali ela vai fazer muitas crises de idose. Todo treinamento que a gente faz, que a gente tem oportunidade de falar, a gente sempre ressalta para o profissional, para o aluno, para quem quer que seja que a gente está falando, respeitem a crise de dor, respeitem a dor do outro, a dor realmente é subjetiva, cada um sabe o limite da sua, mas toda paciente de doença fosse fome que a gente conversa, a gente tem oportunidade de ouvir todos os relatos que a Zé não trouxe, ninguém acredita em mim, eles acham que eu chego gritando porque eu quero passar na frente, eles acham que eu chego gritando e chorando para poder chamar atenção, eles acham que eu sou um viciado, mas a gente, pelos relatos que eles contam, a dor é insuportável, começa com formigamento, começa com umas fincadas e de repente aquilo alastra pelo corpo, como a Zé é um caminhão passando em cima de você. Então, tudo isso é promovido pela obstrução daquele vaso, pela diminuição do oxigênio que tem ali, pelo rompimento das hemácias que fazem hemólise e isso acarreta principalmente a questão da dor. Mas, como no desenho ali, a gente vê que ao longo do tempo ele também, esse vaso, essa obstrução pode acontecer em qualquer órgão do nosso corpo. Se para lá no cérebro, a gente tem uma VC. Se para pode fazer uma trombose, fazer um AVC. Se para na questão do pulmão, a gente tem uma síndrome torácica aguda. Nos homens, muito comum o priapismo e as pessoas às vezes, aquilo causa muita dor, muita inibição. Priapismo é a questão é a ereção involuntária. E ele não tem comando sobre o priapismo. Então, muitas vezes, acontece muito no adolescente, isso é uma coisa que chama atenção, eles morrem de vergonha, muitas vezes, até mesmo com a gente, no próprio Emão Minas, quando eles chegam, aquilo tem que ser preservado a intimidade da pessoa, tem que ser abordado com atenção, com carinho, porque o que precisa é de respeito dessa dor. E a gente só respeita se a gente tiver conhecimento, se a gente souber e se a gente puder divulgar e explicar muitas vezes. Eu falo que a gente é uma formiguinha, levando conhecimento para outra formiguinha e essa formiguinha tem que levar para outra. Porque a importância de estar aqui falando hoje é precisamos de treinamento em massa. Não só na responsabilidade da Fundação Emão Minas, que é responsável por a disseminação desse treinamento também, mas como de toda a saúde. a pessoa doente da falciforme em homina está no nível secundário de atendimento, então dentro da em homina estou até adiantando meus slides. Dentro da em homina a partir do momento que ele tem o diagnóstico da anemia falciforme lá no teste do pezinho, quando aquele diagnóstico está alterado, o NUPAD faz contato com a em homina faz contato com o centro de saúde porque essa criança tem que chegar em uma consulta médica dentro da Fundação Emão Minas até os seus 30 dias de vida. De preferência até o 23º dia. E lá ele vai ser acolhido pelo hematologista onde a família vai receber as primeiras orientações sobre a doença, vai ser informada sobre aquele diagnóstico, sobre o tratamento que essa criança vai passar a ter e ali ela tem contato com uma equipe multidisciplinar, com assistente social, com psicólogo, com dentista, com fisioterapia, farmácia, enfermagem, onde a gente faz esse acolhimento desse paciente naquele momento da admissão e o resto da vida porque ele é o tempo todo acompanhado por nós. Pode passar, por favor. Então, ali pensando na morbidade que essa doença, no que essa doença causa, a gente sabe que esses pacientes têm uma sobrevida menor. Pensando em comparação com a população geral de 10 a 20 anos a menos, a qualidade de vida dessa pessoa é comprometida. pensando na dor. Teve um estudo que falou o seguinte, que 14% dos dias de uma criança com doença falciforme é com dor e 55% dos dias de um adulto com doença falciforme é com dor. É altamente incapacitante. É altamente limitante. Então, não tem como a pessoa ser julgada porque ela falta ao trabalho, não tem como ser julgada porque ela não vai à escola. Outras queixas também que a gente escuta das mães, das próprias crianças que já ouviram falar que falta aula porque não quer nada com a vida, não quer nada com a dureza. Mas a dureza está lá na dor que ele está sentindo e incapacita ele de chegar até lá. Então, essa conscientização também passa pelo ambiente da escola. Toda vez que a gente falar de profissional de saúde, a gente tem que englobar o profissional educador que ele é um educador também. Ele vai passar a ser um educador em saúde porque ele também tem que ser contextualizado sobre a doença, porque ele também tem que estimular aquela criança dentro da sala de aula porque a gente sabe que a hidratação na paciente que tem a doença fosiforme é muito importante. Então, o professor tem que estimular a hidratação oral, mas também tem que permitir para sair para ir ao banheiro. Porque uma coisa vai medir na outra. Então, se ele não sabe, ele vai ter dificuldade disso. Outros relatos que as mães falam e que a gente tem isso em confirmação em trabalhos é olha, ele estava indo até bem na escola, mas com cada ano que vai passando, eu percebo que ele tem mais dificuldade de aprender. Isso já é comprovado, que a cada ano de vida dessa pessoa cai-se um ponto no déficit, no QI. Então, a pessoa vai tendo as suas próprias limitações cognitivas em questão da própria doença. quando eu cheguei em Nemominas, uma das coisas que mais me me angustiava era ver as crianças sequeladas de AVC, muitas queridas, as famílias queridas, mas eram as crianças que eram cegas, crianças que eram cadeirantes, crianças que usam sonda para alimentar por causa da gravidade da extensão do AVC que elas tiveram. Outra coisa importante que a gente vive e que a progressão da doença são as úlceras, as úlceras são as feridas que abrem na pele, geralmente nos membros inferiores. Então, a gente pensando ali no fluxo do sangue, se esse sangue tem uma dificuldade de percorrer e se qualquer junção ali que ele para na V, ele já começa a fazer aquele condensado de fazer a obstrução, lá embaixo para o sangue voltar ainda é mais difícil. então começa a abrir na pele úlceras. Hoje, um grande dificultador que a gente tem é tratamento para as lesões de pele. Nós temos uma parceria com um número limitado de atendimentos dentro do hospital das clínicas para os nossos pacientes que têm úlcera, mas não é o suficiente porque são muitos. Durante um tempo passado, tentamos fazer um meio de fazer curativos dentro do Emominas, mesmo não sendo o principal foco do nosso atendimento, que foi inviabilizado porque nosso estado é enorme. Fazer curativo às vezes é diário, às vezes é o máximo de dois em dois dias. Não tem como deslocar um paciente do norte de Minas para vir para o Emominas em Belo Horizonte para poder fazer curativo. e o que a gente tem? Antes de vir para cá, fazendo um apanhado, aí a doutora Patrícia, que é uma das médicas que trabalha diretamente com a gente, falou assim, Adriana, não deixe de falar porque eu tenho pacientes com lesões de pele e que ninguém quer atender ele porque ele tem doença fosforum, o posto de saúde nega e esse paciente e eu estou completamente tem cabelo que fazer. Então, é treinamento? Sim, mas também precisamos que as pessoas vejam a doença fosforum integralmente. Ele não é uma doença para ser tratada exclusivamente no Emominas, ele é uma doença que tem outras complicações e que nós precisamos de todas as unidades, primária, terciária, secundária, em conjunto para esse atendimento. Para esse atendimento ser de respeito, para esse atendimento ser de qualidade, nós precisamos dessa união, ser agregado, essa interface. Próximo, por favor. Ali é só para falar dos trabalhos que falam sobre a mortalidade que é alta nos primeiros anos de vida. Zenoz já comentou sobre isso também. Por favor, próximo. Ali, o que é o tratamento? Quais são os tipos de tratamento que a gente tem hoje? As transfusões crônicas, a importância da doação de sangue porque esses pacientes nossos dependem do sangue para sobreviver. Nós temos pacientes que vão a hemominas para fazer transfusão de 15 em 15 dias, de 21 em 21 dias. Hemominas, para quem não conhece, não é só a sala de doação de sangue, mas a gente tem um ambulatório na parte de baixo, que é um ambulatório onde tem os profissionais, onde tem a sala de transfusão, onde a gente faz esse atendimento. hoje tem disponível hidroxureia. Nós vamos ouvir depois o depoimento do pai, do Daniel, que vai falar mais sobre até o sucesso para alguns pacientes quando eles se encaixam no tratamento, quando eles têm critérios para usar o hidroxureia. Temos alguns casos recentes e outros de transplante para anemia fosfórum, que estão sendo feitos aqui no Hospital das Clínicas e em outros lugares do país também. E a gente sabe que existem novos medicamentos que estão já sendo usados e testados fora do Brasil. Nós sabemos que temos terapia higiênica que também já está sendo estudada e testada também ainda, não ainda no Brasil, mas já está. Já está? Zé, não? Mas ainda em estudo, pesquisa. Ótimo. Mas esses são grandes passos que, graças a Deus, já temos uma outra possibilidade de esperança. Isso mesmo. Próximo, por favor. Ali é só para ilustrar esse atendimento integral que realmente nós precisamos de fazer entre todos os serviços. Próximo, por favor. E focar porque o paciente de doença fosfórum realmente precisa de um cuidado integral de uma equipe multiprofissional. Não é apenas o médico com o atendimento dele, com as consultas, com os medicamentos, mas ele vai precisar de todo um suporte de apoio da fisioterapia para esse fortalecimento, para esse desenvolvimento dele. A questão do serviço social extremamente importante para poder orientar, para poder encaminhá-lo, para poder ensiná-lo o caminho melhor para percorrer o menos difícil. A farmácia, que é onde vai ser orientado de quanto uso, como que dilui o medicamento, de quanto tempo, que ensina aquelas mães a usarem, porque as crianças com doença fosfórum durante os primeiros cinco anos de vida usam antibiótico profilático todos os dias. Então, assim, tem um papel importante ali da farmácia para ensinar aquela mãe a diluir, para ensinar o horário melhor para controlar e não deixar de administrar algo que é tão importante para eles. E a equipe como um todo, psicologia, a enfermagem, e os exames de laboratório também, que são muito importantes para a gente. pode pensar. E, como o Zé Nó disse, a gente tenta fazer um trabalho, tenta não, fazemos um trabalho dentro do Hemominas de conscientização do paciente, da família, sobre a doença fosfórum, sobre a necessidade e a importância do seu autocuidado. Mas isso não é só o suficiente, a gente treina pessoas, todas as vezes que Hemominas promove qualquer tipo de treinamento dentro da instituição ou fora dela, a gente vai ensinar para as pessoas sobre doença fosfórum, sobre a crise de dor, sobre os cuidados necessários, mas a gente enfatiza para que o paciente tenha um poder, para poder levar o conhecimento para quem não tem, porque a gente sabe que muitos médicos e equipe de saúde não vão ouvir o paciente, como o Zé Nó falou, ele me escuta porque eu tenho coragem de falar, mas a gente tenta empoderar esse paciente e essa família porque a gente sabe que ele vai poder deparar com profissionais que não estão preparados para poder atendê-lo. Mas aqui é só dando uma noção geral que o paciente precisa ter, para melhorar a qualidade de vida dele, ele precisa de ter um autocuidado eficiente, com uma hidratação oral frequente, com uma alimentação boa, ele pode, enquanto ele conseguir der conta de fazer uma atividade física, a mãe, ela é orientada sobre os sinais de alerta para uma infecção, para uma crise quando o baço começa a crescer, que momento que ela tem que ir para o pronto-socorro, se está uma crise de dor, como é que está a temperatura, se o ar-condicionado está muito gelado, tem que estar aquecido, se a piscina está gelada, não pode entrar, a gente orienta isso porque, para ela já saber quais os cuidados para evitar e quando tiver o que fazer para melhorar, a gente tenta fazer um preparo tudo para evitar de chegar até no serviço de saúde, mas nem sempre isso é o suficiente e é necessário medicações venosas e esse acolhimento e aí ela precisa de estar pelo menos amparada e conhecedora da doença que ela é paciente e tanto a família. Pode passar, por favor? Então, ali é só a questão reforçar da questão da imunização, as vacinas especiais que os nossos pacientes precisam, a gente já encaminha sempre para poder fazer essas vacinações, ali já falei tanto da penicilina, tanto do ácido fólico que é importante também para a manutenção das hemácias saudáveis e a questão de evitar as temperaturas extremas. Pode passar? ali é só falando sobre abordagem diferenciada que cada fase de idade nós temos um foco maior para poder chamar a atenção e isso também hoje tem muito conhecimento detido está limitado ao atendimento da hemominas e isso mais uma vez a gente precisa de capacitar os profissionais de saúde eles precisam ter conhecimento para poder atender esse paciente com com sucesso e com respeito pode passar? a hemominas ela tem dentro da plataforma dela uma capacitação para doença falciforme é um curso uma plataforma é ad ele é gratuito para o público externo existem outras cartilhas disponibilizadas tanto da pedagogia lá da hemominas da própria prefeitura que fala sobre o fluxo de atendimento da doença falciforme então ali são meios que a gente pode divulgar a doença falciforme levar o conhecimento para essas pessoas e a gente utiliza disso também para que os pacientes levem também essas informações então eles também são multiplicadores como a gente pode passar? então a doença falciforme ela tem que estar todos de mãos dadas acho que esse desenho fala por si a gente precisa de estarmos junto com a universidade com a Adre Minas com a associação com as câmaras técnicas com os grupos de trabalho precisamos de diversos serviços unidos para poder atender com qualidade esse paciente nosso pode passar? e ali eu só trouxe mesmo o cartaz da campanha da organização Pan-Americana de Saúde que falou sobre a doação de sangue realmente vivemos porque você doa sangue essa é uma frase bem sábia para os nossos pacientes retrata profundamente o que é realmente importante para eles é isso estou à disposição muito obrigada são muitas informações que precisam realmente serem conhecidas aqui em torno da questão da doença falciforme você falou Adriana sobre o exame que você fez identificar como que as pessoas acessam esse exame é um exame hoje feito PetroSuz é só particular como é que tem funcionado isso e sobre a capacitação que o Hemominas faz você mostrou a plataforma EAD mas quando presencialmente vocês fazem só para a equipe de saúde ou fazem para a sociedade civil para as pessoas grupos de pessoas como é que hoje primeiro estou respondendo sobre a eletroflorese de hemoglobina é possível fazer esse exame pelo SUS então a gente dentro do Hemominas quando aparece um caso tardio como a gente vai fazer investigação dessa família como curiosidade minha eu fiz pelos meus meios mas a população pode procurar o serviço público o posto de saúde e solicitar esse exame explicar e tentar entender e quem já doou sangue se por acaso tem o traço da anemia fosforme ele foi chamado pelo Hemominas para poder ser orientado sobre isso e o treinamento que a gente faz a Hemominas ela tem a responsabilidade de treinar todas as instituições que são conveniadas a Hemominas então em todo o município em todos os municípios do estado de Minas Gerais existem vários contratos e a gente tem que capacitar esses profissionais semestralmente anualmente a cada troca desses profissionais com esses com foco nesse serviço dos contratados mas em todos os lugares que a gente é convidado nós também sempre fazemos o esforço de estarmos juntos a gente sempre aproveita as oportunidades quando tem que fazer uma visita a uma escola quando tem que fazer uma visita a uma policlínica por algum outro motivo por algum motivo específico de algum paciente também a gente aproveita esses momentos muito importante né gente na conscientização aqui durante a fala mas a colocação da Adriana a gente percebe assim praços e vestígios altos né de discriminação com as pessoas que tem a doença falciforme seja aí com a questão do vício na morfina mas também é uma sugestão de tentativa de prioridade ali numa situação já difícil preconceito né essa questão aí também das lesões na pele e mais uma vez muito importante que todos nós da sociedade também além da equipe médica de todo o corpo técnico a importância da gente compreender esse processo às vezes a gente encontra pessoas que queixam né sobre uma dor forte ou sobre algum processo desse que estão sendo ditos aqui a gente não tem nem como encaminhar então sabendo também a gente pode sugerir né procurar aqui um atendimento ainda que pouco acessível mas a gente já pode começar a fortalecer isso muito obrigada viu Adriana e leva nossos agradecimentos a presidente do Minas a Júnior pela parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá né pela indicação de você estar aqui conosco bom gente eu quero também aqui agradecer cadê o nosso assessor que estava aqui da assembleia que depois vamos localizá-la aí pra mim veio aqui gentilmente Nízia obrigada Nízia veio aqui a servidora aqui da casa veio aqui gentilmente procurar saber conosco como é que está a temperatura do ar-condicionado aqui né pela informação do impacto que causa né nas pessoas eu falei pergunta pra Zenon eu não sei dessas especificidades mas isso gente vai demonstrando o quanto é importante né a Nízia pesquisou ali um pouquinho ouviu entendeu que essa questão de temperatura ela interfere mas a gente não vai se isso não for falado se isso não for trabalhado isso não vai ser percebido né uma criança quando ela vê uma piscina ela quer logo pular lá dentro então se ela não tem a informação né a mãe os pais a família não vai saber como lidar com aquilo como conter muitas vezes ali aquele impulso né da criança de entrar na piscina então que bom que a gente já vai fazendo alguma diferença aqui tratando esse assunto aqui na casa bom agora nós vamos nós vamos convidar o Heber Eustáquio Cassimiro ele é pai do Daniel né que é uma criança ainda é criança né criança de 10 anos que tem a doença falciforme vou tomar a liberdade aqui de falar um pouquinho do Heber da minha relação com ele nós somos colegas de atuação também num projeto social sabe Zeno lá na associação para o FMG uma instituição que trabalhava com a inclusão de jovens no ensino superior né numa época em que a gente não tinha política pública de acesso ao ensino superior como a gente tem hoje ENEM né e outras ferramentas então a gente trabalhava ali para transformar o sonho de uma imensidade de jovens que desejavam entrar para a universidade e não tinham como então o Pro FMG era uma instituição que preparava esses alunos prioritariamente alunos carentes alunos oriundos no ensino público para que eles pudessem ingressar nas universidades federais e foi lá que eu conheci o Heber há mais de duas décadas viu Heber olha lá já está contando está todo mundo fazendo conta aí né 1998 o Heber então era um jovenzinho professor de biologia né extremamente animado empolgado que professor de pré-vestibular de cursinho tem que ter também né essa dinâmica ali para atrair os alunos e conseguir passar o conteúdo para que eles possam também ter sucesso na universidade e aí depois com o passar do tempo o Heber casou e tal e aí veio o Daniel e com o Daniel veio também toda essa trajetória e essa militância também na frente aí das pessoas com doença falciforme e o Heber é o culpado Zenó de fazer essa conexão com a gente né porque ainda quando eu era assessora parlamentar aqui na casa a gente teve algumas interfaces ali né o Heber trazendo aqui para o nosso gabinete as informações e a preocupação e tão logo Zenó eu assumi aqui como deputada estadual o Heber me ligou e falou Ana tem uma pauta importante para você trabalhar que é a pauta da doença falciforme e aí a gente foi se integrando conversando fomos ali impactados pela pandemia o que nos permitiu menos contato mas não diminuiu a luta nem dele nem da Zenó nem das famílias e hoje Heber nós estamos aqui eu estou assim muito feliz de a gente criar essa oportunidade aqui e quero de público também te agradecer né de nos permitir trazer também esse assunto a ser tratado aqui nesse espaço importante da política de Minas Gerais e reavivar o compromisso que você tem o compromisso social que você tem com a qualidade de vida da nossa população então aproveitar aqui para te agradecer dizer que sinto muito honrada em tê-la aqui com a gente e vou passar para você poder falar um pouco né aí você vai falar um pouco da sua história da história do Daniel da sua esposa mas aí como você é pai então de uma criança conta para a gente sobre o diagnóstico como que foi e como que é para a maioria das famílias receber esse diagnóstico esse descortinar dessa realidade então você fala um pouquinho para a gente também dessa sua experiência e de tudo que você tem acompanhado nesses dez anos aí de caminhada boa tarde eu também gostaria de agradecer eu vou copiá-la vossa excelência a existência de vocês sua existência a existência de Zenó de Adriana é uma honra eu estar aqui na comissão de defesa de direitos das mulheres é e assim perceber assim que vocês não desistiram e incrível assim eu agradeço vocês nos ensinarem como vocês são melhores que nós homens de verdade líderes incríveis que bom que vocês não desistiram e chegaram até aqui a minha geração ela demorou muito a aprender isso eu acho que as gerações atuais elas vão permitir que vocês cheguem em porcentagens maiores onde estão hoje nessas lideranças eu acho que é o que eu muito preciso eu acho que você merece a igualdade demorou e obrigado eu vou chamar de Ana Paula minha amiga vou quebrar um pouco aqui da formalidade vossa excelência pelo convite e pela trajetória eu tive muitas oportunidades como a Ana Paula falou no pré-UFMG como professor iniciei minha carreira lá continuei casei tive a oportunidade de estudar em escola pública sempre estudei na Universidade Federal e aí quando tivemos o Daniel veio o diagnóstico eu estava em sala de aula a minha esposa me ligou chorando dizendo que o teste do pezinho tinha dado positivo para a Neymeia Falsform aí eu saí de sala para dentro do telefone era muito insistente eu falei deve ser algum problema e disse não, não isso é um falso positivo não preocupa não eu sou biólogo entendo um pouco de exames de sorologia eu falei não esse gênero não deve existir na nossa família o quão é assim irônico exatamente por quê? porque pelo histórico pelo histórico nós sabemos que o predomínio e eu não imaginava a minha história eu não conhecia a minha história como a Adriana relatou que teve curiosidade e encontrou e correu atrás dessa ancestralidade e eu nem imaginava então quando eu tentei tranquilizá-la falando que não existia foi por pura inocência mesmo de não conhecer a história de minha família e no entanto a eletroforese minha e minha esposa mostrou que o traço estava lá é a S para mim a S para minha esposa aí caiu a ficha e aí sim Daniel SS era justificado e aí realmente nos primeiros meses nós não temos luta alguma porque a hemoglobina que a criança nasce que é a hemoglobina fetal ela não é afetada pela mutação que é transferida pelos pais a hemoglobina fetal é uma hemoglobina que não é mutante é o gen da hemoglobina fetal e aí durante meses a criança permanece com essa hemoglobina sem ter qualquer tipo de intercorrência clínica só que as hemoglobinas vão sendo trocadas a hemoglobina A A de adulto ela substitui a hemoglobina fetal e aí começam a aparecer os problemas aí a luta começa começam os eventos dores sequestro esplênico que é um evento grave o baço ele começa a sequestrar as hemácias falsinizadas e aí vem toda aquela loucura e eu realmente despertei falei poxa tudo que eu sabia sobre anemia falsiforme da graduação era a história e hoje eu tenho muito orgulho de ter o S comigo porque a história do S é linda o S só foi selecionado no mundo por conta de uma resistência a malária então lá na nossa ancestralidade o G.S foi selecionado porque ele confere uma resistência a malária mais grave do mundo causada por P. falcíparum por plasmoose falcíparum e chegamos esse G.S chegou até nós então a gente tem que ter muito orgulho da história desse G.S pela sua seleção e o que nos obriga a ter um cuidado maior com aqueles que herdaram os dois G.S porque vai caracterizar obviamente a doença falsiforme começamos uma luta eu comecei essa militância eu conheci esse anjo chamado Zenor conheci numa internação do meu filho que duas horas da manhã me colocou com um médico de plantão que não existe mais e esse médico foi fundamental e eu não sei o que o Zenor estava fazendo com o celular do lado duas horas da manhã mas ela atendeu e esse tipo de coisa foi fundamental meu filho foi transfundido a primeira transfusão que o Daniel recebeu eu fiquei olhando para o sangue descendo e fiquei me perguntando de quem esse sangue de quem esse sangue o sangue ele une todos quando você recebe uma bolsa de sangue você não pergunta quem doou qual que é a cor qual que é a classe social não o sangue não pode ser comprado o sangue não pode ser vendido o sangue une as populações à espécie humana e eu percebi isso eu pensei gente o sangue é isso e aí comecei comecei a fazer campanhas e aí eu percebi na época isso foi por volta de 2014 que havia uma um abismo muito grande no sistema inclusive no Hemominas que estava passando por momentos dificílimos sempre vi ônibus do Hemominas encostar em empresas encostar em escolas para pegar sangue de funcionários pegar sangue de estudantes e aí quando eu tentei na época eu trabalhava em outros pré-vestibulares 2012 2013 fazendo campanhas com meus alunos na época não tinha Instagram fazer campanha de camisa doi sangue doi vida explicava a importância de uma coisa que você não pode comprar 130 braços foram estendidos para doar sangue e aí eu liguei para o Hemominas no Hemominas não tinha mais ônibus eu falei mas como assim eu liguei eu estou com 130 sangues aqui provavelmente limpinhos para serem doados o estoque de Hemominas está baixo o O negativo está sempre baixo aí o Hemominas falou não, nós não temos mais esse tipo de serviço aí eu corri atrás na época Paulo me colocou de frente com o secretário estadual de saúde quando eu comecei a narrar o Hemominas para o secretário ele por um momento acho que desconcentrou ele falou assim mas de qual cidade você está falando eu falei assim eu estou falando de Belo Horizonte eu estou falando de Belo Horizonte então assim o Hemominas passou por momentos dificílimos e até os dias de hoje eu vejo a Adriana pode depois retomar a palavra porque eu falei da instituição essas dificuldades por que não voltar sabe Ana eu acho que é uma coisa que a gente pode trazer aqui em pauta essa facilidade da doação essa facilidade como era no passado deslocar ônibus de incentivar as pessoas a serem o ônibus chegar e no pré-vestibular parar as pessoas doarem sangue como era feito no passado então eu acho que isso facilitaria bastante a coisa e essa conscientização de que aquela gota de sangue que desce ela não tem cor ela não tem classe social e ela une os seres humanos como a morte une os seres humanos a vida e a morte muito próximas uma da outra continuamos na luta Daniel conheceu hidroxiureia a geração hidroxiureia doutor Paulo Duval um anjo do Hemominas nós continuamos no Hemominas eu fiz questão falei Daniel nós vamos no Hemominas toda vez a consulta é lá nós vamos lá e eu ia com o Daniel e eu conheci realidades incríveis quando eu escutei a realidade de uma menina Zenoacolio que faltou uma transfusão porque não tinha dinheiro para passagem eu falei assim gente como assim a bolsa estava lá e tem um outro detalhe crianças que são submetidas a muitas transfusões elas começam a desenvolver uma resposta imunológica a grupos sanguíneos raros e aí aquele tipo de sangue tem que ser chamado fenotipado tipo assim o Heber O negativo então grupo O RH negativo ele tem outros sistemas sanguíneos DANF MN enfim e esses sistemas tem que ser compatibilizados também depois que a criança recebe muita transfusão então isso gera um outro problema porque a criança que faz hipertransfusão precisa de sangue de mês em mês de 15 em 15 dias ela depende de um doador específico então se o doador estiver doente se estiver mal vai faltar sangue e essa criança pode ter um AVC pode ter uma complicação então nós precisamos estimular isso também quer dizer esse doador fenotipado então comecei a batalha Daniel começou a tomar hidroxiureia e aí veio o milagre Daniel respondeu bem a hidroxiureia e aí conversamos nos bastidores com a Adriana apesar do Daniel ter tido algumas crises de dor apesar de Daniel ter sido esplenectomizado ele tirou o baço uma crise de sequestro esplênico Daniel tem uma vida hoje normal porque ele conseguiu se dar bem com a hidroxiureia então um pouco de fé porque eu tenho fé um pouco de sorte e sim é assim porque a hidroxiureia é vida a hidroxiureia ela tem vários mecanismos de ação vasodilatação liberação de óxido nítrico mas ela estimula o que? aquela hemoglobina que eu referi lá atrás a hemoglobina fetal que é a hemoglobina que nós naturalmente paramos de produzir a hidroxiureia faz com que essa hemoglobina volte a ser produzida olha isso e aí a medicação traz para o paciente que se adequa e tolera uma vida normal meu filho tem vida normal ele chega nos prontos atendimentos e ninguém fala que ele tem anemia fosfora e aí em 2015 2016 uma nova crise faltou hidroxiureia na farmácia de Minas e no Brasil inteiro e nós começamos com vaquinha com hidroxiureia começamos a correr atrás de hidroxiureia então como assim um remédio desse não tem não estava sendo distribuído estava faltando graças a Deus com as gestões isso foi restabelecido hoje obviamente a Zenó que vai falar como anda essa distribuição mas eu gostaria muito sabe Ana Paula e a Zenó eu acho que vai endossar aqui que a hidroxiureia passasse a ser distribuída talvez no Hemominas porque é um problema sério que eu venho trazendo e trazendo de informações de dentro Hemominas porque vai desburocratizar vai descentralizar e não justifica porque o fator 8 para Hemominas para Hemofilia é distribuído dentro de Hemominas o penvioral fenoximetilpenicilina é distribuído dentro de Hemominas o ácido fólico também então por que não a hidroxiureia iria facilitar a vida dos médicos de Hemominas assim barbaridade e do paciente e como eu disse quando eu falei na época para esse secretário que assustou quando eu falei da realidade do Hemominas o Hemominas que é o SUS como a Zenó falou que é um braço assim do SUS talvez as duas pernas do SUS aqui que mantém as bolsas de sangue que mantém todo esse tratamento ele ainda precisa melhorar em vários aspectos tem dia que a gente chega no Hemominas está entupido tem um médico de plantão então o que está acontecendo será que não é hora de abrir concurso de contratar mais médicos eu não tenho acesso a essas informações mas eu estou relatando o que eu vejo dentro de Hemominas e o que pode ser melhorado em termos de anemia fosfólica chegamos com o Daniel hoje aos 10 anos Daniel é uma criança feliz Daniel é uma criança saudável tem consciência de toda essa luta nossa tem consciência da importância de doar sangue ele ele lamenta não poder doar sangue mas eu falo assim mas seus pais doam seus pais doam fazem campanha e um dia quem sabe você não vai poder doar Daniel ele não entra no perfil de transplante porque se deu bem com a hidroxuréia então não compensa o risco de fazer o transplante o transplante ele implica em uma imunossupressão severa corre risco de contrair uma infecção então ele está super bem a única coisa que ele lamenta é isso é uma criança que tem plena consciência da sorte que teve nesses aspectos das bênçãos que teve nesse aspecto e dessa luta que a gente tem em relação a tudo isso como a Zenó falou a realidade de uma população ainda hoje 95% é vulnerável o Daniel acabou sendo uma exceção disso tudo não é Zenó porque os pais do Daniel tiveram oportunidade de estudar mas a gente comprou a causa a gente quer viver isso a gente quer agradecer essa sorte que a gente teve de não depender no sistema particular de atendimento Daniel já foi subestimado com a dor Daniel na sua terceira crise álgica ele teve uma vasoclusão de vasos mesentéricos que são vasos do abdômen e a médica insistiu que ele estava manipulando colocaram um supositório nele falando que era obstrução intestinal por fezes quase que ele foi levado para casa graças aos contatos de Zenó a gente manteve no hospital trocamos o médico e era uma crise de dor grave então ele ficou internado a médica ficou super sem graça por ter subestimado muitas vezes no pronto atendimento quando a gente diz que o Daniel tem anemia falciforme eu estou junto com a minha esposa eles perguntam qual de nós tem anemia falciforme então falta informação mesmo sobre a doença quer dizer o básico às vezes tudo bem às vezes não lembrou da questão genética mas mostra o tanto que essa doença não é às vezes importante apesar de ser a doença genética hereditária de maior prevalência no Brasil a história é linda eu tenho muito orgulho de ter esse S no meu sangue a história vem lá da África vem das nossas origens vem da resistência à malária e a gente vai continuar nessa luta que graças a Deus agora Ana Paula Zenó desde sempre estão encabeçando e é isso é um pouco da minha história em relação ao Hemominas em relação a toda essa nossa trajetória talvez eu tenha esquecido de algum detalhe mas estou aberto aí se alguém tiver alguma pergunta a fazer mais uma vez obrigado pela oportunidade de falar e que a gente continue prioritariamente estimulando a doação de sangue sangue não se compra não se vende une todos ninguém que recebe uma bolsa de sangue vai querer saber a cor vai querer saber a origem a classe social é igual é o que Deus fez igual em todos os povos a única espécie a Homo sapiens é isso que somos obrigado Ana Paula obrigado Zenó obrigado Adriana obrigado uma aula de Zenó uma aula que mexe com a alma também da gente gente nós vamos agradecer viu Hebe pela colocação pelos dados que nós levantamos aqui no site da Hemominas parece que o último concurso realizado lá foi em 2012 isso mesmo nós estamos no ano de 2023 então vamos aproveitar aqui também solicitar o estado vamos solicitar o estado a priorização dos recursos para o Hemominas considerando que a última realização foi em 2012 obrigado Samuel aqui pela informação tem algumas mensagens aqui gente pode ficar à vontade Adriana não tem uma comissão já formada para a abertura de um novo concurso eu só não sei falar especificamente data quando isso vai acontecer mas isso eu posso falar para vocês que já existe uma comissão já para um novo concurso ótimo ai que bom bom vou registrar que algumas participações estão acontecendo virtualmente Marli Ferreira encaminhou aqui para a gente debate de extrema importância nos parabenizando pela iniciativa Samuel Galvão também dizendo aqui da importância da discussão Anely Magalhães boa tarde deputada Ana Paula Siqueira e todos nessa participação conosco em momentos importantes para defender a questão da saúde nosso abraço a todas muito obrigada o Juan mandando aqui também um abraço desejando boa tarde outras manifestações aqui dizendo tão importante é essa audiência para a sociedade não conhecia as informações olha como é que a coisa é como é que é importante a gente também utilizar esse espaço aqui eu vou passar a palavra gente queria saber que das pessoas que estão aqui conosco quem gostaria de fazer uso da palavra já queria aqui destacar que estão aqui conosco devia ter falado antes me desculpem mas se está aqui Gustavo Lucas que é assistente da André Minas Vânia Regina Rodrigues que é professora de dança de salão Irani Júnior Irani Júnior que é quem quer fazer uso da palavra Irani Katia Batista está aqui também assistente da André Minas Denise Antônia que é assessora do mandato da Makaé temos outras pessoas aqui presentes também quem quiser fazer uso da palavra só manifestar e antes de passar aqui para Irani e depois para Denise eu queria só te pedir Zeno para você contar para a gente você falou que você foi diagnosticada já adulta então conta para a gente como é que foi esse diagnóstico quantos anos o que te permitiu identificar a doença falciforme então eu sou hoje sou baianeira eu nasci na Bahia mas já moro em Minas há 40 anos então eu sou baianeira desde sempre muito doente muito amarela muito raquítica muitas dores muitos sofrimentos e vim embora para Belo Horizonte eu sabia que tinha alguma coisa errada mas eu não sabia o que era vi muitos primos morrer muita gente morrer jovem e aí na minha última gestação eu numa crise álgica no hospital de Lomberes a médica passou perto de mim no corredor e falou comigo assim quanto tempo você sente essa dor aí eu falei que desde sempre eu acho que eu sei o que você tem pediu exameção o eletrofloregmo só que sem tratamento você chega numa certa idade já com muitas sequelas com muitas muitas coisas que você vai carregar para sempre e eu quis saber na época quando o resultado saiu é que eu tinha 29 anos e que a gente vivia até 30 anos então eu tinha só um ano para para mim poder viver e aí foi logo a hidroxureia que era a oportunidade eu não quis saber de mais nada eu só queria saber qual que era a possibilidade que eu tinha e a única possibilidade que eu tinha é a hidroxureia para quem não sabe a hidroxureia ele é um quimiterápico usado em leucemias e que o doutor Frempong um médico dos Estados Unidos que não está mais entre nós ele fez uma pesquisa em 15 anos e descobriu que a hidroxureia melhorava a qualidade de vida das pessoas com doença falciforme e é o que garante a sobrevida porque se não realmente eu não estaria aqui contando história e não tinha mesmo ninguém adulto mais se não fosse esse estudo do Frempong que veio quando o Weber colocou em 2015 a gente ficou sem hidroxureia um ano no Brasil foi 94% o aumento de óbitos nós ficamos um ano sem a hidroxureia no Brasil e aí Ana talvez você pode contribuir nós estamos aí com uma nova é a hidroxureia porém a hidroxureia que tem no Brasil ela é uma cápsula ela é de 500mg e é uma cápsula que a própria família tem que manipular para a criança tomar que pode fazer uso diluir e a gente está aí com uma medicação a hidroxureia que já está autorizado pela Anvisa já está apreciado pela Semed está agarrado na Conitec a liberação dessa medicação porque ele é um comprimido fracionado se parte ele demora 42 segundos para dissolver não tem sabor é a salvação para as nossas crianças a única política pública de fato que temos no Brasil desde 2005 quando criou lá a portaria 1391 de agosto de 2005 é o teste de pezinho que é o diagnóstico precoce e inicia o tratamento e a hidroxureia que é uma medicação que as pessoas têm acesso para tomar e ter melhoria de qualidade de vida aproveitando a fala do Hebe meu sonho de consumo é que realmente em Minas Gerais a hidroxureia seja dispensada no Hemocentro e acho que você pode ajudar a gente nisso aí porque vai facilitar para o paciente que já vai no Hemominas e vai melhorar em relação ao Hemominas a Fundação Hemominas com tudo de bom que ela faz tem saídas para resolver é tirar a pesquisa dali colocar em outro prédio e ampliar o ambulatório porque antigamente quem toma hidroxureia precisa ir ao médico de 15 em 15 dias uma vez por mês só depois de um tempo passa a ser de 3 em 3 meses então é óbvio que vai sobrecarregar vai aumentar o número de consultas e aí vai ficar cada vez mais difícil porque não tem concurso não tem médico mas eles se desdobram e a gente tem um bom atendimento e a saída é essa é tirar a pesquisa daquele prédio porque lá não pode fazer obra a gente sabe que não pode é tirar a pesquisa tem até um prédio tem um prédio por aí que a gente andou olhando que eu sou dessas e é só o governo pagar lá a reforma passar a pesquisa para lá e ampliar o ambulatório para esse atendimento ser melhor a Dreminas a gente tem mais pacientes que nós somos hoje são quantos a Dreminas a Dreminas 6 famílias de todo o estado o Hemocentro 9.500 por aí porque a gente chega no privado a gente chega no privado mas a gente atende mês mil não é Gustavo a gente atende mais de mil pessoas mês Melandre Minas então assim antes de ter esse diagnóstico eu passei muita coisa coisa absurda que dá até vergonha de contar mas como eu não tenho vergonha não é Denise de chegar a própria família não acreditar não relata sua dor porque na mesma hora que você está bem você não está bem mas isso não leva para o coração porque por despreparo por desconhecimento mas assim de esperar seis horas ali no Adilomberes com tamanha dor a dor gente vocês não conseguem não dá para falar dessa dor quando eu falo dela eu sinto ela é uma dor tão terrível mas tão terrível é como se o seu osso entrasse dentro do outro osso e você tentasse soltar esse osso e você não consegue soltar dor que já me levou a fazer minhas necessidades na roupa porque o profissional que estava ali não acreditava que eu estava naquela dor e eu não aguentava de dor tenho marcas nos meus braços de dente isso aqui é dente porque eu estava fazendo escândalo no pronto-socorro e eu precisava parar de gritar e essa não é uma dor só minha essa não é uma dor só minha é uma dor de mais de 100 mil pessoas nesse país que ninguém fala ninguém fala porque o Brasil é um país racista é um país racista sabe então esse momento essa oportunidade de estar aqui hoje sabe Ana quando você me perguntou se eu estaria aqui se eu não estivesse aqui eu viria aqui porque é nesse lugar aqui que a gente tem que estar porque somos nós que falamos por nós porque as demais pessoas com doença falsiformes seus familiares que não tiveram acesso à educação que não tem acesso a nenhuma política pública não tem voz nós precisamos gritar por nós e pelos nossos você não tem ideia como que eu tenho uma rede de pedinça uma rede de pedinça por que que eu tenho uma rede de pedinça porque nós não temos política pública como que uma mãe de capelinha seja de onde for perde um filho sexta-feira cinco horas da tarde e eu vou deixar essa mãe aqui desamparada sem família chorando com o filho na geladeira como que eu vou fazer isso que tipo de ser humano sou eu eu tenho que fazer o papel do estado porque o estado é falho o estado é cruel aí eu tenho minha rede de pedinça de grupos gente aconteceu isso me ajuda e graças a Deus que é uma rede de solidariedade enorme 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 que me ajuda eu tenho uma criança agora recente recente agora essa semana a mãe morreu de feminicídio maduzinho morreu de feminicídio a menina tem uma trombose tomando clexane duas por dia duas por dia ficou com a tia que também tem uma filha com doença que está no risoleta gravíssima como que eu não vou usar minha rede de pedinça para me poder comprar a clexane para menino não perder a perna você entende é disso que eu estou falando é disso que eu falo de não ter nada não tem acesso a nada eu não tenho acesso eu preciso de uma boa alimentação a Adriana mostrou ali ok beleza como que uma mãe que tem o bolso da família que paga aluguel que não tem saneamento garante uma boa alimentação como seu filho como não tem como não tem jeito e eu quero aproveitar para fazer uma denúncia nesse momento quero aproveitar para fazer uma denúncia contra a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem a cidade que eu moro que me envergonho hoje de morar nela uma adolescente de 18 anos não vou falar o nome mas te passo o nome por questões éticas em crise de dor o plantão do hospital negou o remédio para essa menina ela ficou com dor a noite inteira gritando de dor o médico foi lá fez um oddol nela porque ela estava agitada ela estava agitada porque ela estava com dor porque ela estava com dor então eu quero fazer essa denúncia eu tenho todos os dados e eu espero Ana que você faça algo porque não é só ela não é só ela porque uma pessoa ficar lá 12 horas sem pedindo para morrer porque a gente pede para morrer a gente não lembra que tem mãe que tem filho que tem ninguém a gente quer morrer porque a gente quer ficar livre daquela dor e o médico vai lá vai dar um oddol para a menina porque a menina estava agitada porque a menina estava agitada e aí isso é o que chega e o que não chega e o que não chega e o que não chega então quando eu falo da dor é da dor da vergonha mesmo mas é essa dor que não cura sabe que a morfina não vai tirar e esse papel que eu assumi enquanto cidadã que sou defensora dos direitos humanos que enquanto Deus permitir que aqui eu esteja é minha bandeira é minha bandeira porque nós não somos a doença falciforme nós somos pessoas sujeito de direito como qualquer outro cidadão e eu não vou me calar em lugar nenhum por nada e nem por ninguém não vou me calar porque eu posso falar de carteirinha que eu sei o que minhas 10.106 famílias de Minas passam quem são como estão quantos estão internados por que internou eu sei e do Brasil também eu sei então é muito pior do que vocês possam imaginar mães que chegam com o filho com símbolo mão e pé a criança menor a crise muito na mão e no pezinho e o médico chama o conselho tutelar porque a mãe maltratou a criança é disso que eu estou falando sabe eu estou falando de uma doença crônica degenerativa autoimune e que o racismo invibializa ninguém sabe nada da doença falciforme não quer saber ninguém sabe quantos que morrem como que foi na pandemia eu tive que brigar para o Ministério da Saúde colocar a gente no grupo de risco porque a gente no PNI ficou de fora eu tive que brigar para a gente entrar porque nós somos do grupo de risco e eu brigo muito esse roxo na minha mão que todo mundo pode ver é de tanto da murni mesa de secretário Zenon vou pedir gente para a equipe que encaminhar os requerimentos aqui para a Prefeitura Municipal de Contagem de poder fazer essa apuração Zenon depois nós vamos precisar de mais detalhes de poder fazer esse encaminhamento gravíssimo a gente tem a ver com essa necessidade de importância de capacitação de orientação dos profissionais da saúde Zenon que bom que agradecer mais uma vez pela sua existência esse roxo que tem aí vai servir certamente para poder salvar muitas vidas e promover dignidade dessas famílias eu falo muito que a luta da doença falciforme ela é uma luta que machuca mas ela também move vamos escutar aqui agora a Irani e depois a Irani a Denise boa tarde a todos pode puxar mais um pouquinho para perto Irani depois se quiser mostrar seu cartaz também tá boa tarde a todos e todas meu nome é Irani Júnior sou pessoa com doença falciforme e mãe de uma pessoa com doença falciforme hoje com 51 anos de idade aos 40 anos de idade eu tive que abandonar o mercado de trabalho porque as necessidades de saúde minha e do meu filho eram inadmissíveis nas empresas privadas e eles não me atendiam e não suportam uma pessoa que tem que apresentar N atestados médicos ter um filho com doença falciforme e também ter as suas necessidades por ser uma pessoa com a doença falciforme nós estamos numa comissão de direitos da mulher eu sou mulher negra com doença falciforme eu estou aqui para falar das necessidades das nossas necessidades de direitos que somos pessoas cidadãs de direito que necessitam de leis para poder sustentar uma família eu sou mãe solo já passei por momentos em que eu tive que ficar na UPA tomando oxigênio numa máscara vendo o meu filho do meu lado também tomando a mesma medicação e dar a mão para o outro e falar segura fi porque nós vamos vencer então quando cada um compartilha aqui e conta os seus sofrimentos e passam as suas as suas experiências com a doença parece que eles entraram dentro da minha casa e viram tudo que eu estava passando quando a Zenó vai falar das suas experiências sempre eu choro porque parece que ela está falando da minha vida lendo o livro da minha vida desde eu sou uma mulher com 51 anos tenho um diagnóstico tardio diagnóstico veio a partir da primeira gestação depois da primeira gestação que eu tive outra crise nas pernas de crise de dor crise álgica e fui para o hospital público já cheguei lá de cadeira de rodas e fui atendida num hospital na avenida Barbacena São José por um médico estagiário que falou assim eu acho que eu sei o que você tem e me diagnosticou aos 26 anos e o meu terceiro filho que é o filho com 14 anos ele veio com doença falciforme que foi de uma segunda relação e eu não sabia da informação genética quando eu cheguei quando eu cheguei na maternidade dom de lomberes para ter o meu terceiro filho a médica virou para mim e falou assim ah o pai dele está ali é branco fica tranquila ele não vai ter a doença eu olhei para ela e falei assim você não conhece a genética dele então você não pode dizer porque não depende somente de mim da mãe ou somente do pai depende da informação dos dois genes para ter um filho com doença falciforme e eu e Zenó caminhamos juntas muito tempo desde a fundação da Dremines desde a segunda etapa da Dremines e eu queria ter caminhado mais com ela ela sabe disso mas as necessidades com um filho menor infelizmente nos trouxe esse afastamento me lembro também de um atendimento que eu tive com meu filho no CGP pouco tempo ele teve uma internação que durou quase 10 dias você sabe disso e Deus usou a Zenó para nos abençoar eu liguei para ela e falei assim Zenó, a Joel está com a crise álgica que eu já dei de pirona um grama e ele não para de reclamar e é no FEMO então assim no FEMO eu não poderia pegar ônibus com ele eu estava em contagem eu moro em contagem e aí eu queria que você me falasse alguma coisa de referência para criança com doença falciforme meu hospital de referência ela CGP em contagem não tem nada não CGP corre eu não precisei falar que eu não tinha dinheiro para o transporte porque eu não podia pegar ônibus ela falou não eu estou te mandando um pique você corre com ele para o hospital agora quando chegamos no hospital ele já foi classificado laranja e ele não voltou mais para para a espera lá fora já foi recebido na emergência internado e já recebendo as medicações que era morfina aquela coisa toda e infelizmente passando por aquele processo mas ele já está em casa está melhor graças a Deus mas eu queria contar de uma experiência que eu tive também no CGP de um médico alguns anos atrás eu cheguei com o Joel com febre a gente recebe a informação que a primeira febre é o hospital a primeira febre você não fica esperando três dias né então a primeira febre é o hospital então eu tenho que sair de contagem com ele para o hospital quando chegou no hospital fiquei aguardando aquele tempo todo um médico vira para mim e fala assim o seu filho não tem doença falciforme ele tem o traço isso é só uma febre isso é só uma gripe um vírus vou te dar uma receitinha aqui de um antigripal a senhora vai voltar para casa com ele eu fazia parte do conselho daquele hospital naquela época eu saí daquele consultório não discuti com ele e fui procurar a diretoria do hospital imediatamente falei não aceito voltar com o meu filho para casa sem no mínimo um hemograma eu quero que pesquise essa febre agora por favor e eles me fizeram falaram assim não você vai voltar para o consultório médico e nós vamos exigir que ele siga o protocolo do Ministério da Saúde e aí foi rastreado e encontraram ele estava com já estava com catapora a primeira febre já era manifestação e o médico achou que era uma gripe mas aí ele foi tratado graças a Deus voltando para casa tudo bem eu trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde de Contagem como funcionária pública lá no sistema por cinco anos eu era auxiliar de serviços gerais e eu tive que pedir exoneração do cargo isso está entalado que hoje eu gostaria de usar o espaço de direito para poder falar por que eu pedia exoneração do cargo porque o médico falava comigo ou você para de trabalhar com o produto de desinfecção que você usa ou você vai morrer e eu levava isso para os meus superiores porque eu passava mal constantemente dentro da saúde eu passava mal sempre a ponto dos colegas de trabalho terem que me socorrer e me levar para o hospital e eles não faziam nada eu tive que pedir exoneração do meu cargo para não morrer e para poder cuidar dos meus filhos então assim é gritante é gritante e hoje a gente passa por necessidades sem BPC sem LOAS a gente passa por por questões de necessidades mesmo porque não temos uma lei que nos que nos ampara de fato meu filho além de ter anemia falciforme se é uma pessoa com doença falciforme ele é TDAH grave e TOD grave ele toma quatro tipos de medicações neurológicas psiquiátricas e além da anemia falciforme a gente tem outros diversos aí né que precisam ser considerados eu agradeço o espaço de fala eu agradeço o Zenal por sempre lutar pela nossa causa agradeço deputado por estar aí nos dando esse espaço de fala obrigada nós agradecemos Irani a sua partilha da sua história de vida de ensinamentos que você também nos traz e outras tantas preocupações precisa a gente registrar você por ter tido um diagnóstico antes do seu filho você teve a condição de ir até a diretoria do hospital e exigir um exame a maior parte da nossa população não tem condições de fazer isso por desconhecimento às vezes por não compreender que o direito dela não é só ser atendida é ser atendida plenamente muitas pessoas não têm essa força de chegar a um nível superior de qualquer instância e cobrar um atendimento então você que representa uma exceção dentro desse conjunto e a gente precisa que as pessoas tenham consciência disso porque se não fosse o seu histórico e a sua capacidade que foi moldada nessa vivência você voltaria para casa com seu filho e talvez o nosso relato aqui fosse outro hoje a gente também chama atenção para isso é uma situação de desconhecimento inclusive dos profissionais da área da saúde obrigada e o registro aqui também das relações de trabalho não só por você estar dentro de um espaço da saúde numa prefeitura mas também outras pessoas passam em outras instâncias em outras relações de trabalho então é preciso a gente saber a gente ter essa consciência de que a oportunidade que nós temos hoje de falar sobre a doença falciforme aqui na Assembleia é para que mais pessoas possam conhecer e ter essa sensibilidade de respeitar a necessidade e a especificidade do outro como assistente social que sou preciso reafirmar que todos nós temos especificidades que precisam ser também identificadas reconhecidas e respeitadas em quaisquer espaço por onde nós estamos obrigada viu eu antes de passar a palavra aqui para Denise Denise Antônia que está aqui representando a assessoria do gabinete do deputado da Macaé Evaristo eu queria também destacar que nós temos trabalhado aqui já foi falado muito sobre a questão da transversalidade das políticas da necessidade de um olhar ampliado sobre as questões e há umas duas semanas atrás nós fizemos aqui o lançamento e a inauguração de uma de um novo passo aqui no estado de Minas Gerais que é a criação do estatuto da igualdade racial uma iniciativa mobilizada pela deputada Macaé Evaristo numa reunião de força das quatro deputadas negras aqui da da assembleia e nós estamos trabalhando essa perspectiva da elaboração do estatuto da igualdade racial numa perspectiva também da interface com as políticas porque tratar a questão racial não é tratar apenas na perspectiva da política de direitos humanos a gente precisa percorrer a saúde desenvolvimento econômico a educação o emprego e renda as políticas de prevenção para a nossa juventude então nós estamos fazendo esse trabalho amplo que vai percorrer todas as políticas para que no ano que vem a gente consiga apresentar para o estado de minas uma proposta de uma elaboração robusta do estatuto da igualdade racial considerando todas as perspectivas das políticas públicas e priorizando ali o olhar na nossa perspectiva da população negra eu queria de pronto dizer que essa é uma iniciativa da deputada Macaé e queria Denise que você já aqui a representando leve a ela o nosso respeito o nosso reconhecimento desse importante trabalho que ela desenvolve hoje aqui conosco na casa e desse trabalho que a Zenó aqui reportou também do trabalho nas um mês tratando com prioridade essas crianças então já leve a ela aí o nosso agradecimento nossa saudação e vou passar para você fazer aqui a palavra e uso a representação dela obrigada deputada Ana Paula pessoa muito querida quero um grande abraço na minha companheira de luta Zenó saudar o pai do Daniel o Éder e Adriana bom eu estou aqui representando assessoria do mandato a deputada Macaé Varisso mas antes eu acho que é importante fazer algumas referências aqui eu sou profissional de saúde há 37 anos agora estou aposentada e a minha militância foi na luta da saúde da população negra por muitos anos me emociono sempre com a luta das pessoas com anemia falsiforme a gente tem que respirar fundo tomar um olhinho de água não é Zenó Denise é minha mestra de vida ela sabe disso mas eu acho muito importante aqui saudar o Efil porque foi um movimento em 1988 que defendeu a não comercialização do sangue que aí o Eder faz essa referência com muita ênfase então acho que tem toda essa trajetória dos hemofílicos enfim mas foi nesse movimento no movimento que eu atuei por muitos anos a Ana Paula também tem essa referência que a gente na década de 90 lutou muito pela aprovação do plano nacional de anemia falsiforme e uma luta eterna porque a saúde da população negra a gente tem várias doenças que é prevalente dessa população em especial ou não queria que fosse especial mas a anemia falsiforme é uma delas então é uma luta árdua é uma luta árdua que as pessoas precisam compreender compreender o que é ter um estudante com anemia falsiforme o que é ter um trabalhador com a doença falsiforme mas é isso mesmo a deputada Ana Paula junto com as parlamentares negras lançaram agora no dia 30 a agenda do estatuto da igualdade racial e ele é um marco importante para nós que evidentemente vamos voltar a discutir aqui nessa casa sobre anemia falsiforme uma mesa da saúde da população negra onde uma das doenças é a anemia falsiforme então isso é relevante para nós na construção do estatuto da igualdade racial mas eu acho importante também justificar a ausência da deputada Macaé nessa audiência ela está em agenda em Brasília ontem ela esteve no MEC hoje no Ministério da Saúde mas no dia 29 do 5 junto com assessoria apoio debate discussão quadreminas a gente protocolou aqui o projeto lei que 816 barra 2023 e evidentemente nós vamos contar de mãos dadas com as nossas parlamentares negras em especial a deputada Ana Paula esse projeto ele institui a política estadual de atenção integral à pessoa com doença falsiforme e outras hemoglobinopatias então a gente vai precisar construir essa agenda sugestão viu deputada Ana Paula essa agenda seja uma construção que a gente possa construir no bloco democracia para valer que é a aprovação do projeto lei 816 que institui a política estadual de atenção à pessoa inimiga e falsiforme no estado de Minas Gerais as pessoas com anemia e falsiforme elas precisam de um tratamento de rede rede de cuidado rede de acolhimento e de assistência e essa ausência dessa rede é que cria essa situação angustiante sabe delicada triste melancólica para todos nós o tratamento é muito delicado o sofrimento das pessoas são muito grandes então já é tempo não é de hoje que a gente discute com o estado de Minas Gerais a importância de instituir essa política o marco legal que eu trago aqui para a gente refletir é de 1990 então esse processo ele não é de hoje tanto da gente que teve experiência na área de saúde gestor de saúde como da militância do movimento negro que essa política ela seja instituída o estado de Minas Gerais não tem essa política não tem esse atendimento por isso que sempre Dreminas está com um problema com a cidadezinha do interior que é aqui e acolá e não tem então precisa o estado precisa debruçar sobre isso o governo Zema precisa parar de privatizar os equipamentos públicos do estado e pensar mais quer dizer não vai pensar porque o conceito que ele tem é privatista mas pensar em saúde de fato que possa atender acolher e cuidar da população então eu queria registrar aqui iniciativa da deputada Macaella ela elencou vários projetos no mês de maio como reflexão da importância do dia nacional de denúncia contra o racismo e um deles que foi protocolado no dia 29 de maio foi o projeto lei 816 que institui a política estadual de atenção integral à pessoa com anemia fosfó acho importante fazer esse registro e foi no dia 30 que a gente lançou a agenda do estatuto mas nós vamos para a pauta nós vamos ter outros encontros eu acho que é importante esse encontro quero parabenizar a iniciativa da deputada Ana Paula e fazer essa audiência aqui fazer essa reflexão nós temos que fazer alusão ao dia 19 dia mundial de reflexão e conscientização da anemia fosfó nós estamos aqui à disposição mandado do deputado Macaella Dremina sempre pode contar conosco a equipe sabe disso a Zenó também tem uma equipe bacana de companheiros de solidariedade de militância e de pessoas que gostam de pessoas grande beijo Zenó grande beijo equipe da Dremina muito obrigada Denise importantíssimo o compartilhamento desta informação do PL 816 já me coloco aqui de prontidão para poder fortalecer o debate a tramitação do projeto aqui na casa de fato é uma política importante e nós teremos até converses essa semana ainda com a Macaé faremos aqui um cronograma de ações nós vamos percorrer as outras pautas e vamos discutir saúde da população negra de uma forma mais ampla com outras doenças específicas que também recai sobre a população negra e também está incluso a pauta da doença falsificada nós vamos fazer um calendário assim que ele estiver pronto nós vamos compartilhar os convites para que todos possam participar aqui conosco indago-se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra a senhora é a Vânia Vânia Regina Rodrigues Lima professora de dança de salão do grupo acolhendo a dor com amor e o gaú com você boa tarde a todos bom eu vim eu fui convidada porque o meu caso é o caso mas eu na minha família tenho uma irmã de criação ela tem os traços também dessa doença fosfal o filho dela também tem e ela o xano gancho e ela diz aqui sobre trabalho ela trabalha foi o primeiro emprego dela na secretaria do palácio na praça da liberdade foi concursada e trabalha até hoje sai de casa todos os dias para os dias cinco horas da manhã saem em casa às quatro da tarde o filho trabalha também faz um estente na família lá de casa a maior parte é o câncer perdi na família avós tios tias com câncer para mim alegria eu digo assim porque eu sou uma vencedora 2019 médico acho 52 nodos na minha garganta ele afala a minha estava mudando parecia uma voz de um homem tanto abaixo de Deus ou em os médicos com cabeça e pescoço que foi doutor Bruno Canguçu oncologista doutor Isael de laça doutor Bruno foi pela vitalis hoje eu já terminei a quimioterapia em sessões de quimioterapia foi um sucesso graças a Deus e 33 radioterapia também tive também um câncer no pulmão não sabia nem sabia há um mês atrás porque eu sou curiosa eu sou do mundo mundo do povo porque que eu sou do povo trabalhei com crianças idosos jovens tudo na dança hoje tirar o meu médico cabeça e pescoço por que trocar o plano hoje eu estou no SUS quando eu estou o Renzo faço parte do grupo do GAL e acolhendo a dor como lá no GAL faço um amor a dor desculpão morrer tão falso todos os índios são não quem quiser só pegar meu corpo não com amor que eu leço e passo para quem quiser aproveita porque nessa vida nós nós um detado que eu aprendi com uma senhora que hoje está com o sai ela tem cento e três anos a gente não aprende nada a gente aprende essa vida você não leva nada só aprende e nós sem saber nada então seja quem quer que for abra o coração abraça essa causa explica o corpo o que o mundo vai ser a gente só tem que agradecer a Deus ainda essa deputada me viu na quarta feira minha voz não a minha família eu só tenho que falar para Deus e os demais que abriram o espelho e vou acolhendo a dor com amor são todos a espécie de doença ou doença todos vocês aproveitem que para Deus nada impossível se preço vocês que a vida nada se leva leva-se um pouco que é muito que nós aprendemos irmão eu preciso saber eu agradeço minha mãe minha tia minha cunhada que andou comigo para me ter veste passe para não pagar nada passagem vida e vinda por isso que eu tenho nessa passagem que eu agradeço todos vocês Vânia Regina obrigada pela sua presença aqui conosco pelo seu testemunho por compartilhar com a gente a sua vida suas lutas celebrar as conquistas você fez agradecimento a três mulheres importantes três mulheres importantes na sua caminhada essa semana Vânia além dessa audiência que nós estamos hoje aqui já caminhando inclusive para encerramento eu participei de uma outra audiência pública na comissão que trata sobre o câncer aqui no estado de Minas Gerais e a pauta lá era justamente o acesso ao transporte público para que as pessoas possam se tratar e a enormidade de pessoas no nosso estado que interrompem o tratamento porque não tem condições de transporte né nesse dia eu vim porque eu eu comprei ao espaço um modo de expressão não é nem comprar eu vim falar pelas outras que estavam presente no dia na quarta-feira no dia 14 eu vim falar por elas se eu tenho se eu pude ter porque os outros pois é e aí Ivânia se você tem porque que os outros não podem ter porque está faltando prioridade para essa política ontem eu falava no plenário e nós estávamos discutindo a iniciativa de um projeto aqui que isenta de pagamento de impostos as locadoras de veículo e eu disse inclusive fiz menção a essa audiência que nós participamos o governo de Minas não está em condições de abrir mão de recurso porque nós sabemos onde tem que ser aplicado a audiência que nós fizemos na quarta-feira a audiência que nós fizemos na segunda-feira para tratar sobre o trabalho infantil a audiência que nós estamos fazendo hoje aqui porque também indica necessidade a importância de investimentos políticas públicas do Estado então nós não estamos em condições de abrir mão de receita nós precisamos é fazer com que esses recursos sejam canalizados na prioridade daquilo que impacta a vida de milhões e milhões de mineiros e mineiras que estão invisibilizados aí seja na capital nos grandes centros e principalmente nos rincões de Minas Gerais então nosso compromisso aqui também de trazer para a realidade para a vida real da nossa população esses impactos que precisa de prioridade de investimento para que as coisas aconteçam obrigada viu pela sua presença eu agradeço e quero estar sempre quando quiser me chamar eu vim porque me convidaram eu aproveitei na quarta-feira aí eu aproveitei a oportunidade muito obrigada viu eu agradeço bom gente caminhando aqui agora para o encerramento eu vou fazer a leitura aqui de alguns requerimentos que nós estamos retirando aqui da nossa audiência serão apreciados na próxima reunião da comissão por falta de quórum aqui de deputadas e também deixar aberto aqui caso seja identificado a necessidade de mais algum requerimento ainda há tempo da gente produzir estamos aqui então requerendo que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providências para retomar o serviço de plantão telefônico que era disponibilizado no Emominas que consistia em um canal ininterrupto que funcionava 24 horas por dia nos 7 dias da semana e que era disponibilizado aos médicos de todo o estado que orientava o atendimento especializado que necessita ser dispensado aos pacientes acometidos a doença falciforme requeremos ainda também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providência para elaborar o protocolo de atendimento específico a ser seguido pelos profissionais de saúde de todo o estado para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença falciforme considerando as especificidades dos sintomas da doença e a rapidez com que o paciente precisa ser atendido requeremos também que seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome e à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Conselho Nacional do Ministério Público pedidos de providência para que a doença falciforme passe a estar presente no rol das enfermidades que garantem ao portador o recebimento do benefício da prestação continuada DPC requeremos também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providências para que o tratamento da doença falciforme por meio da hidroxureia passe a ser fornecido diretamente pelo Hemo Minas com vistas a desburocratizar o fornecimento que atualmente é realizado pela Farmácia de Minas atendendo aqui essas ponderações feitas requeremos ainda seja encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o cronograma do concurso público para repor os quadros servidores do Hemo Minas a Javis que o último concurso foi realizado em 2012 requeremos ainda seja encaminhada ao Ministério da Saúde pedido de providências para acelerar a inclusão do medicamento crise alizunami utilizado no tratamento da doença falciforme no Sistema Único de Saúde haja vista que o medicamento já passou por trâmite da Agência Nacional da Vigilância Sanitária e foi aprovado para sua utilização esse nós não vamos apresentar pode falar no microfone para a gente poder a AMI que é a visa da Europa ela tirou ele do rol então no Brasil também não vai poder eu gostaria de solicitar um encaminhamento a Conitec na liberação da hidroxureia fraccionada para uso de criança vamos redir então por favor para que seja fracionado e eu indago aqui a mesa se gostaria de mais alguma consideração Adriana eu gostaria de pedir também outro requerimento para que o Estado tirasse a pesquisa do prédio do Hemominas para ampliar ambulatórios e de atendimentos tanto o prédio fechado que o Estado tem o Heller também tem mais encaminhamento pode falar o Heber se vossa excelência me permite só reforçar a volta talvez eu não sei como isso seria feito atualmente mas para facilitar a questão da doação de sangue como eu citei antigamente os ônibus eles iam até as instituições o Hemominas ele contava com ônibus eu não sei como é o nome ônibus de doação coleta móvel obrigado então antigamente tínhamos a coleta móvel e como eu exemplifiquei nós tivemos um momento com 130 doadores 130 braços estendidos 130 130 possíveis ali doadores de sangues raros e a maioria foi desestimulada pelo deslocamento mesmo de ter que deslocar de ter que ir ao Hemominas então assim é um sonho voltar com essa coleta móvel para visitar escolas visitar instituições instituições públicas eu sei que por exemplo polícia militar exército bombeiro quando é necessário eles vão nos salvar lá vão salvar vidas mas eu acho que a coleta móvel seria muito interessante vossa excelência muito obrigado sim eber vamos pedir aqui para que faça o acréscimo desse requerimento posso complementar ou é só para foi recém chegado de novo um ônibus de coleta móvel foi entregue pelo estado e já tivemos a primeira doação feita nele existem programações dentro da limitação dos recursos humanos que a gente hoje tem de programações de coletas externas que vão às empresas talvez não com essa facilidade que você está lembrando de um tempo mais passado mas existem e isso é de controle da própria diretoria da fundação Emominas mas claro que esse incentivo é super válido e a gente claro estender existem propostas de mais ônibus hoje temos um disponível já em funcionamento inclusive acho que pouco tempo atrás teve uma visita uma solicitação da própria assembleia para fazer uma coleta externa aqui então assim esse movimento esse trabalho ele existe talvez não no fluxo do que a gente deseja e espera porque também precisa porque também temos as nossas limitações relacionadas aos recursos humanos tá bom? Aproveitar só Adriana e registrar aqui além dessas ações aqui na capital que a gente possa fazer a interiorização dessa coleta também eu tive na visita que fiz recentemente ao Emominas apresentado lá uma demanda para a realização dessa coleta móvel no município de Nova Era estamos aguardando para que seja oficializado o agendamento para que possamos também levar ao interior essas iniciativas que muitas vezes é difícil também o deslocamento para que eles possam vir fazer a doação então esses requerimentos todos serão apreciados na próxima reunião ordinária da comissão eu quero aqui agradecer imensamente a presença de todos e de todas dos que estão aqui conosco na assembleia compondo a mesa participando aqui da nossa bancada a equipe técnica toda que se mobilizou para estar aqui conosco também todos e todas que nos acompanharam através dos diversos canais de comunicação aqui da assembleia dizer da importância então fica aqui evidente a importância de falarmos sobre a doença falciforme de conscientizar a nossa população e de acolher as pessoas com doença falciforme e também as famílias para os seus atendimentos dia 19 então de junho é a data que marca o dia mundial e estaremos aí cada vez mais fortes unidos aí nessa luta nesse enfrentamento e na promoção da qualidade de vida dessas pessoas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os convidados do público presente convoca os membros da reunião da comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos peraí reabre por favor reabre por favor por favor por favor nós também preparamos pensa Zeno a emoção toma conta da gente e a gente preparou aqui um simbólico uma entrega aqui de um certificado para vocês que estão aqui conosco participando desculpa realmente é uma audiência que tira a gente um pouco do plumo porque a gente percebe o quanto nós vamos precisar trabalhar para que as coisas todas possam se ajustar e eu quero aqui entregar um certificado agradecendo a participação de vocês e reconhecendo a importante atuação do Dreminas do Emominas e também das famílias representadas aqui por você nesse trabalho tão importante de conscientização de acolhida e de amparo a essas pessoas de criação da nossa e de amparo a essas pessoas e di amparo as pessoas e de amparo o que as pessoas faz Obrigado. Obrigado. A gente pede com todos. Vamos fazer a foto aqui? Vocês todos? Obrigado.